Fala galera, estamos aqui hoje para fazer mais um programa Head Coach, dessa vez com a gratidão máxima a Deus, é inenarrável a satisfação que eu tenho de ter um time de pessoas incríveis aqui que são os ídolos de todos nós, temos aqui cinco faixas vermelhas, não, quatro e um faixa coral, vou apresentá-los, mestre João Alberto Barreto, muito bem-vindo, mestre Álvaro Barreto, seja muito bem-vindo, mestre Arthur Virgílio, mestre Fernando Pinduca, mestre Marcelo Itajiba, muito obrigado pela presença de todos, a gente tem um tema que já, desde o primeiro programa que a gente fez com o mestre Pinduca, que é o não podemos bater para a vida, então em todos os sentidos da frase, como ele gosta de dizer, essa frase ela tem várias situações em que ela se aplica e a gente vai falar sobre elas aqui, no último a gente falava aqui sobre fatos sociais que envolvem a prática do jiu-jitsu, coisas em que desencadeiam polêmicas, fatos jurídicos e a gente abordou tão bem isso aqui, mestre Marcelo junto e o mestre Pinduca citou, falta trazer o psicólogo para fechar esse quebra-cabeça e destrinchar da melhor forma a cabeça do ser humano, foi aqui a fala genial dele e, mestre, é muito importante a sua estadia hoje aqui, porque o senhor é o mais antigo, ainda vivo, como disse o mestre, a gente, enquanto vocês ainda estão vivos e lúcidos, nós temos que aproveitar isso para transmitir o conhecimento e o legado e eu gostaria de começar falando para o senhor e para o seu irmão o seguinte, a história de vocês com o jiu-jitsu começou de um ato de nobreza, um gesto gentil por parte do pai de vocês, de ceder aos irmãos Carlos e Hélio o uso de um lugar para eles fazerem um evento de jiu-jitsu e a partir dali vocês criaram essa conexão, então conta um pouco dessa história e como o senhor e seu irmão foram entrando, como a família Barreto, ela entrou de fato no jiu-jitsu. Primeiramente, uma boa tarde aos meus companheiros, amigos e irmãos, é uma grande satisfação estar aqui presente, porque o tempo vai tomando conta dos nossos andares e eu aproveitaria, estou tendo aqui a grande satisfação de conhecer você, Paulo, você está trazendo para cá pessoas formidáveis, pessoas formidáveis, não precisa nem nomear, e com isso eu quero lhe parabenizar, não só para suas escolhas, mas também pela escolha do nome, Head Coach. Head Coach, Head Coach me faz lembrar, compreendeu a importância do pensar, Head Coach, como a minha área é psicologia, então nós estamos aqui com pensadores, pensadores que com a instrumentalização do jiu-jitsu brasileiro, greciano, nos tornamos aqui educadores, a educação é tudo, sem educação as coisas não funcionam, nosso país hoje vive realmente uma crise educacional muito séria, muito séria, muito séria. Primeiro, partindo da segurança pública, e nós temos aqui o nosso Itajiba, o nosso delegado, o nosso irmão Itajiba, que conhece mais que todos nós aqui, como isso funciona, mas você vê que um homem como Itajiba, ele fez muito pela segurança pública, compreendeu, no Brasil como um deputado federal. E, João, foi o nosso secretário de segurança do estado do Rio de Janeiro, não é? Não, vamos dizer, e eu estive com ele, abraçando ele, quando ele veio para cá como superintendente da Polícia Federal, não é? Sim, sim. Fui fazer um pedido a ele, e me recebeu tão bem, compreendeu, não é? Que eu não tinha muita intimidade com o Itajiba, mas sabia que ele lutava, que era uma fecha preta, que ele treinava com o meu irmão, treinava com o Sérgio. É, com o Sérgio, com o Rolles, com o aluno do Rolles. E nós, então, e os nossos professores, né? Foi Hélio Greis, Carlos Greis, todos aqueles que nos deram a condição de vivenciar momentos formidáveis na história do juízo brasileiro. E os nossos companheiros, como Arthur Virgílio, como Pinduca, não é? Como o meu irmão Álvaro, seis anos mais novo do que eu, não é? Isso. Então, nós vivemos numa comunidade de amigos e irmãos. Eu chamaria que a educação que nós demos aos nossos filhos, todos nós temos filhos. A educação que nós fizemos com a nossa família foi criar guerreiros do bem. Guerreiros do bem através, justamente, dos princípios psicológicos e educacionais do maior sistema de luta em que eu estou escrevendo um pequeno livro agora sobre a educação, através dos jiu-jitsu, em que eu passo a defender a tese que o Brasil vive uma crise educacional porque os educadores não estão educando como devem educar. porque o jiu-jitsu não é somente luta, competição, ou mesmo o esporte de MMA, que não é um esporte. Aquilo ali, entende, é algo que fere todos os princípios da educação de um povo. Nós queremos um povo que pense e não um povo que quer matar o outro na base da porrada. Não é por ali. Nós temos, então, eu acho que nós temos aqui uma uniformidade do pensar. O pessoal pensa assim, não. O pessoal pensa assim, na educação, o Pinduca, o nosso Itajiba, o nosso Arthur Virrino e todos aqueles que estão ainda hoje falando sobre a importância, vamos dizer assim, pedagógica na formação do ser humano global. Essa é a tese que eu tenho no meu livro. A formação do ser humano global. Formação dos guerreiros do bem. Então, você me fez uma pergunta com relação, vamos dizer assim, do Landur Ficaribé, que esteve, um baiano corajoso, veio ao Rio de Janeiro e achou que devia desafiar o Hélio Grace. O Hélio e o Carlos não tinham lugar para colocar, para fazer essa luta. Então, foram lá procurar. Meu pai tinha um ginásio formidável, estudos de surdos. Meu pai era o diretor. Eles foram lá querendo alugar o ginásio do Instituto. Meu pai disse para ele assim, olha, professores, eu não vou alugar o ginásio para os senhores. Eu vou ceder o ginásio do Instituto para fazer essa luta. Olha que meu pai, ele nunca teve, compreendeu, nunca lutou, nunca foi atleta. Não é? E com isso, os greyses, compreendeu, passaram o rumo. Foi uma coisa formidável. E o meu pai me chamou para poder assistir. Você estava presente, Alves? Estava, não é? Estava. Então, havia uma luta do Caribé com o Hélio Grace. No fundo, no fundo, quando eu olhei, tinha acabado. O Hélio ganhou do Caribé. Eu disse, mas que luta esquisita é essa? Mas já acabou? Começou e acabou? O Hélio ganhou dele rapidamente. E foram lá para a nossa casa, compreendeu, tomar um coquetel lá com o papai, com a família. Chegando lá, meu pai ficou surpreendido que, não, doutor Belo Barreto, nós não bebemos, não comemos nada, nós temos uma alimentação própria, compreendeu? Muito bem. E para sintetizar mais ainda, meu pai tinha mania, compreendeu, de me chamar para certas coisas. Uma delas foi justamente essa que eu vou contar agora, não é? Vou chamar meu filho. Vem cá, meu João Alberto, eu quero apresentar você aqui, meus Greci. Agora, tira a camisa aí para mostrar o seu físico. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos, compreendeu? Vindo forte. Aluno do Colégio Militar? Aluno do Colégio Militar. Fazer exercícios? Aí, quando eu tirei a camisa, Carlos Greci disse assim, doutor Belo, o seu filho aí tem pinta de campeão. E nós oferecemos a ele, entende, uma bolsa de estudo da Academia Greci. Não existia a Academia Greci, existia aquele quartinho acolchoado do Helio, que dava aula na casa dele. Flamengo Alvarado. É, Flamengo Alvarado. Estamos aqui ao lado, né? Aqui ao lado. 82, 901. Quer dizer, uma coisa incrível aquilo. E no dia seguinte, o Carlos me ligou-se. Eu quero que você venha aqui segunda-feira, de manhã às 10 horas. Cheguei, chegando lá. Chegando lá. Compreendeu? Tinha um menino lá, o Trota. O Carlos disse assim, Roberto, olha, eu sei que você não sabe lutar, não sabe lutar, não sabe geogênero. Tem aqui o meu aluno, o Trota, você vai fazer um treino com ele aí, mas tenta não perder para ele. Não deixa ele te vencer, não. Aí, eu disse, mas... Aí, eu disse, vou ter que botar esse kimono aqui. Mas o que é que é isso? Eu não sei, porra. Ele me ajudou, o Carlos me ajudou a colocar o kimono. Eu coloquei uma faixa branca e tal, agora foi bem rico, né? Botei o Trota cinco minutos, só cinco minutos. E ele me venceu. Mas foi duro, venceu no final. No dia seguinte, o Carlos liga para mim e diz assim, João Berto, gostei muito do seu treino com o Trota. Muito. Eu gostaria de levar você à imprensa, fazer um desafio lá. Você topa? Jornal da Noite, que era dos Marinhos naquela época. Jornal da Noite. Professor, eu passo o que o senhor quiser. Aí, fui lá, compreendeu? A Academia Grace fabricará mais um novo campeão. E daqui a três meses fará um desafio a qualquer amador carioca. Aí começou o meu início. O meu início. O que se passou na minha cabeça? Não me lembro. Eu disse para o Carlos, o professor Carlos, eu faço o que o senhor quiser. Três meses depois, eu estava lá, fazendo o desafio. E, por sorte de mim, ninguém aceitou. Porque eu podia pegar um cara do Moroico, entendeu? Eu ia me fazer. Aí eu tinha três meses de aula com o Carlos Grace. E o menino Trota, ele começou a perder para mim. E foi embora. Ele não conseguiu manter-se lá. Aí, uma coisa muito interessante. Três meses. Aí o Hélio dizia assim, você vem falando aí, Carlos, o branco, do João Alberto. Eu quero ver ele enfrentar o japonês de Terezópolis. Foi o policial Silvio em Terezópolis. Conheciam o japonês. Conheciam, né? Não era japonês. Ele tinha uns oríde japonês. Aí o Carlos ligou para mim. Você topa fazer um treino com ele aqui no Rio? Ele vem para cá. Eu faço o que o senhor quiser. Aí veio o japonês para cá. No outro dia, de manhã, às dez da manhã, eu estava na casa do Hélio. Aí o Hélio disse que o japonês me vencia. E o Carlos apostou e disse que não vencia. Fiz apostar. Eu japonês, eu fiz dois randos, cinco minutos com ele e não perdi para ele, para o japonês. Aí o Carlos ganhou a aposta. Aí o Carlos disse assim, ô Hélio, agora eu quero levar o João Alberto para lutar com o japonês lá em Terezópolis. Aí eu me vi num dado momento, indo para a Praça Mauá, pegar uma lotação e tal. Com 15 anos de idade, três meses de jiu-jitsu. Uma antiga rodoviária que estava na Praça Mauá. Verdade. Muito bem. E aí eu fui, me deram a direção, eu fui andando até lá. Quando eu chego lá no domingo, eles faziam sempre treinos no domingo, botar uma lona na grama, compreendeu? E gente abessa lá, compreendeu? O pessoal treinando, lutando, né? E querendo ver essa luta do João Alberto. Eu não era conhecido, eu cheguei lá completamente. E via gente abessa lá, compreendeu? Rodeando o nosso tatame no gramado. E eu ganhei do japonês. Ganhei do japonês. Aí o Hélio chegou a ser... Ô, branco, diz o Hélio. João Alberto agora vai ficar comigo. Foi aí que começou. Aí o Hélio me trouxe para poder dar aula lá com ele, na Praça do Flamengo, em 82. Eu comecei, compreendeu? A fazer posições lá, compreendeu? Pega aqui... Passei assim, um saco de pancada, compreendeu? Nesse momento. Então, essas coisas da vida vão acontecendo. Seis meses depois, por surpresa minha, o Hélio disse assim, você vai... Eu vou lutar com 14 e vai fazer essa preliminar. Com 15 anos de idade, seis meses de jiu-jitsu. Então, a minha vida daí... Eu queria ser almirante. A hora do colégio militar queria ser almirante. Queria ser da Marinha. E eu só para lembrar que é um momento muito interessante. E eu estava nesse momento... Um fato que ocorreu na minha história. Eu ia para Tereasópolis. Para poder orientar. Eu era psicólogo da Federação Estado-Malvo de Golf. Chegando lá, compreendeu? Tinha lá vários alunos que estavam em Tereasópolis, compreendeu? Que eu ia lá fazer trabalho psicológico para eles. Chegou um pupelo... Meu golfista, de 22 anos. Meio, trouxe o pai dele para me conhecer. Esse é o nosso psicólogo, papai. O professor João Alberto, o meu pai é da Marinha, é almirante. Aí eu olhei para o pai dele e disse assim... O senhor é almirante? O almirante, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O que eu mais queria ser na minha vida era ser almirante. E hoje, compreendeu? Estou nessa profissão de psicólogo. E lutador. Porque o pai dele me conhecia como lutador. Um psicólogo de golf aqui. Mas hoje você é um almirante quatro estrelas do jiu-jitsu. Aí, o almirante disse assim... Eu vou lhe confessar uma coisa, professor João Alberto. Eu gostaria de ter sido lutador do que almirante. Uma coisa incrível isso. Coisas da vida que vão acontecendo, vão ocorrendo, são as incertezas da vida e dos nossos gestos. Enquanto o senhor falava isso, eu até pensei algo aqui, porque eu sou de uma família de militares. Meu avô, meu pai, todos os militares. Meu avô era general. E eles não eram lutadores. E eu fico pensando assim... A essência de um militar, quando eventualmente estiver desarmado, ele precisa saber se defender. E eu vejo assim... Pela noção que eu tenho do meu pai e do meu avô, eles não tinham a menor condição de se defender sem uma arma. E isso leva a crer que essa troca de intenções, na verdade, ela devia ser uma união de intenções, né? A pessoa deveria tentar ser as duas coisas. E nessa altura aí, onde estava o mestre Álvaro? O mestre Álvaro estava aí das nossas lutas, compreendeu? Como ele entrou no negócio. Foi o convidável, carregando o cárcio. Foi com a luta do Valdebaro, não foi? Da primeira, é. Foi. Eu entrei na Academia Grês, com 13 anos de idade. O João já treinava, já era professor, inclusive. Era estagiário na época. E o João Humberto tinha um aluno, que era o Pedro Valente, médico, tem os irmãos Valente que moram em Miami. E o Pedro morava perto, eu morava perto. Ele morava na Chavé de Solveira, eu morava na Milha da Copacabana, bem próximo. E o pai dele tinha uma clínica, era médico, o meu pato, na Avenida Central, um consultório, doutor Silo Valente. E o doutor Silo levava o Pedrinho no carro para tomar aula com o João, terça e quinta-feira. Não, terça ou quinta-feira. Eu peguei carona com o Pedro Valente, com o doutor Silo, e fui assistir a aula do Pedro com o João. O Pedro, 16, 15, 16 anos, eu 13, 12, por aí. E aí, foi ali que iniciou todo o processo da minha independência, do Pedro Valente. Eu comecei a aprender que eu ia de bonde para a cidade. Eu pegava um bonde em Copacabana, ia para o tabuleiro da Baiana, que ali era o ponto final do bonde, não sei se o Pedro pegou, deve ter pé, eu era muito jovem. E aí, eu soltava, ia andando para a Academia Grês, que era na Diagonal, na Avenida Rio Branco, com a Assembleia 151. Eu ia sozinho. E aí, eu pegava as aulas do João, de tarde, comecei a ir todo dia. Eu estudava de manhã, e passei exatamente aí, todo de tarde, eu ia para lá. Aquilo foi uma contaminação de uma coisa incrível comigo, porque eu passei a ser sparring dos alunos do João, né? Daqui a pouco, eu passei a ser sparring de todos os alunos, de tudo, com professores, era o Robson, era o Carson, o Armando, todo. Ali tinha a plena de professores, cinco rinks, a Academia Grês tinha. Aquilo, o João até fala hoje, era a Budokan, do Jiu-Jitsu brasileiro, era a Academia Grês. E ali foi o meu celeiro, ali eu aprendi tudo, porque eu tinha informações, eu tinha aprendizado com todos os professores da época, que eram os melhores professores de Jiu-Jitsu, então eu tive os melhores professores. E ali eu comecei a treinar, eu era sparring, eu pegava fuzileiro naval, eu era muito franzino, eu tinha 63 quilos, então eu tive grandes treinos, que me dava exatamente alguma condição, e cada vez melhoraram a minha técnica e tal, até que o dia, que o Hélio Gracie me chamou para dar aula, eu tinha 21 anos, eu já dava aula, dos 17 aos 20 dando aula, e o Hélio Vígio saiu da Academia Gracie. E o Hélio me chamou, já tinha outros estagiários, outros monitores, como eu, tinha outros, mas o Hélio me chamou, ele disse assim, Alvaro, eu queria te convidar para ocupar o lugar, do Vígio, você sabe que ele já saiu da Academia, e eu estou escolhendo você, para poder assumir o lugar dele. Naquela época, eu fazia, terceiro ano de ginásio, alguma pessoa com 17 anos, não, com 20 anos, eu estava, o primeiro ano, primeiro ano de sentir que eu estava. Eu falei, mas eu assumi o lugar do Vígio, vou ter que parar de estudar, ele falou assim, mas estudar, não entendo bem a tua resposta, eu falei, não, porque eu não quero parar de estudar, eu estou fazendo o primeiro ano científico, eu estou atrasado, estou com 21 anos e tal. Falei, mas aqui você não vai ser nenhum advogado, não, o que você vai ser professor de Jiu-Jitsu? Eu falei, mas eu não quero parar de estudar, tio Hélio. Aí ele me deu uma mão direto, assim, me deu uma mão, me cumprimentando, que você, não sei, então tá bom, você não pode, me cumprimentou. A partir daquele dia, eu saí da academia, nunca mais voltei à academia, o João era professor, e continuou dando aula. E eu saí, primeira pessoa que eu pensei, que eu vou procurar quem? Vou procurar o Hélio Vígio, que tinha saído da academia, cheguei lá, academia novinha, o Hélio Vígio tinha, dois tatames, tinha um dele, que ele dava aula, e o outro estava vazio. Novinha academia, cinco meses. Aí o Vígio falou assim, pô, Alvaro, o que tá fazendo aqui? Eu digo, fazer uma visita a você aqui, e, porque tem alguma coisa, você quer me contar? Eu digo, não, eu saí da academia. O tio, aí conta a história, que eu tinha saído por causa dele e tal. Ele falou assim, Alvaro, tem tatame aqui vazio, cara, você pode começar amanhã comigo. Eu digo, mas eu não posso dar aula o dia inteiro, só posso dar aula de tarde, porque eu estudo de manhã. Ele falou assim, claro, eu quero você, ou a hora que você puder, tal. Aí eu comecei a dar, aula ali, a partir daquele momento, a academia encheu, porque eu tinha muito conhecimento dos jovens naquela época, então foram fazer aula comigo, e o Luiz Cláudio, vários, o Pinuca não, o Pinuca também foi. Luiz Cláudio? Luiz Cláudio, é claro, é. E vários outros, aquele menino que é, o Nando, o Nando, o Nando, o crioulo, né? Então, eu tô falando isso, eu tava com 21, 21 anos ainda. Só uma pergunta no meio dessa história toda. Por não? Antes disso aí, na academia, o senhor não chegou a treinar lá, onde ele treinou, aqui no Flamengo, né? Não, aqui não. Eu cheguei a ir lá, mas nunca treinei lá. Nunca treinei, por quê? Porque naquela época, lá, uma academia, pra aula particular, que era na casa do Hélio, entendeu? e ele tinha essa sala, que era dele toda acolchoada, né? Não, todo confortável e muito bem feito, né? O tatame era muito bom. Não, os cuidados que o Hélio tinha, né? Porque o Carlos também, isso antes de criar a academia da Avenida do Rio Branco, isso deve ter sido uns dois, uns dois anos antes, João, você chegou menos, né? Você ficou menos tempo lá, na Praia do Flamengo, pra depois ir pra cidade? Uns dois anos, mais ou menos. Em 1951, né? Mais ou menos assim, em 1952? Em 1951, o ano que eu fui pra lá, foi em 1951. Acho que foi, vamos dizer assim, acho que quatro anos depois, parece. Então, o que aconteceu? Aí montaram a academia, a academia era um espetáculo, né? A Academia Grace, quando ela foi inaugurada, com cinco tatames, cara, um andar inteiro, tinha ainda uma sala, duas salas em cima, no 18º andar, que era o Belarmino, que era um cara fisioterapeuta, massagem, então já tinha essa área, olha só, o Hélio e o Carlos, na época, já pensando em quê? Num complemento, num acidente, de um machucar, alguma coisa nesse sentido, naquela época. E do lado do Belarmino, ele tinha uma sala pra aula particular, então o Hélio dava aula particular, só ele que usava aquele tatame. Então, eu convivi esse momento, nessa época, aí foi minha história, né? Com 21 anos, aí eu fui chamado pelo vício e tal, e aí eu não aceitei, porque eu estudava de manhã e tal, e aí, o Hélio aí me chamou pra dar aula de manhã, né? Depois disso. Pra voltar, né? É. Aí eu falei, não, eu não quero parar de estudar. E eu tenho um irmão, eu já falecido, lá no céu, ele era diretor da Escola Técnica de Fortaleza. Ele veio ao Rio me convidar pra dar aula de jiu-jitsu no Ceará. Tinha um porquê. Ele tinha um professor de educação física, o Luiz Coelho, o cara era grande, forte pra caramba. Eu acho que o meu irmão tinha medo dele, nunca falou pra mim isso, mas eu achava que tinha. E ele me chamou pra, de repente, dar uma, dar um entendimento, né? Colocar o Luiz Coelho no lugar dele, que eu sabia como fazê-lo, mas eu não sabia quem era ele, mas era grande, o Luiz Coelho, o cara grande. Ele era um cara tão grande, ele era largo esse Luiz Coelho. Mas eu tinha, eu era muito afirmativo, né? Eu era muito, e outra, muita liderança e tal. O meu irmão me levou pra uma turma, pra um rinque que ele fez pra mim lá, montou uma sala que eu queria e tal, e chamou os alunos, estavam terminando o curso, o curso de, industrial de Fortaleza, que era um ginásio, né? Era ginásio, não, era científico, era curso técnico. E ele chamou o pessoal, me apresentou, e disse assim, eu tô trazendo o meu irmão do Rio pra dar aula pra vocês, é um presente que eu quero dar pra vocês, pros alunos. E no primeiro dia de aula, eu consegui arranjar kimono, o Roberto me ajudou lá na época, e aí eu cheguei pra ele, o seguinte, ó, vocês não me conhecem, então eu vou mostrar o que eu faço, que é a luta, a luta é agarrar, um tentar finalizar o outro, como é que é estrangular, dar a chave de braço e tal, vocês talvez não entendam, mas vocês vão entender com o tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar com cada um de vocês, quem vencer, saem, e eu peguei o gite, fui finalizando, finalizei o gite logo, e não demorou muito, e ali eu passei a ser o cara mais falado na escola. E o Luiz Coelho ficou muito, assim, saber quem é esse cara, né? Eu sempre fui muito franzino, eu tive 70 quilos, eu não era forte, mas muito atleta, eu sempre fui muito bom atleta, eu tinha sempre um condicionamento físico, sempre muito preocupado com a paz da saúde e tal, e dali eu fiquei sendo o professor auxiliar de educação física, eu não era formado em educação física, para dar aula de defesa pessoal, o pessoal que estava se formando naquele ano, para aqueles alunos. E foi uma experiência incrível que eu tive. Dois, três ou quatro meses depois, chegou o Hélio em Fortaleza, para vender um terreno que eles tinham na Audiota, para vender para um empresário, um cara rico. E o Hélio sabia que eu estava lá, e ele procurou meu telefone, me ligou o Hélio. Ó, Hélio Grace, eu falei, tio Hélio? Ele falou assim, Falei, pô, que prazer, tio Hélio. Como é que você está? E ele disse, eu estou aqui na tua cidade, eu estou aqui em Fortaleza, e estou querendo falar com você, que eu arranjei um aluno para você. Isso é incrível, né? O empresário, que estava comprando o terreno dele, falou para o Hélio assim, poxa, eu sou, Hélio, você não tem ninguém que possa me apresentar? Eu sou franzino e tal, e queria fazer uma luta de defesa pessoal. E o Hélio falou assim, olha, eu tenho um sobrinho que está morando aqui em Fortaleza, mas eu não sei o endereço dele, mas eu vou buscar e tal, e liga para mim, me dando esse emprego. Esse emprego, eu fiquei dois anos dando aula para esse empresário, que foi muito bom para mim, é uma grande experiência que eu tive, porque o sparring que eu consegui para o patrulhinho, que era o empresário, era o jardineiro dele. Mas teve uma oportunidade de ter esse afeto, esse treino, né? Que o patrulhinho disse assim, professor, na terceira ou quarta aula, tem o meu jardineiro que está assistindo a aula de ontem, aquela defesa de paulada, e ele confessou para mim que ele, o patrão falando para mim, eu disse, o patrão, não tem problema, chama ele aqui. Ele veio, era um jardineiro forte, baixo, não era alto, mas forte. Eu falei, doutor patrulhinho, ele está dizendo que você, com o pau, eu não consigo tirar. Eu diria o seguinte, eu não vou nem tirar não, mas você não vai conseguir me acertar com isso, paul. Eu vou tirar esse pau, e você não vai me acertar. Mas com tanta convicção, que ele ficou bem assim, você disse, vamos experimentar? Aí foi para a minha sala. A sala era toda acolchoada, tinha aquela janela de abrir, de fechar, Viu? Com o pau, ele com o pau, eu tenho detalhes, eu não acredito com o pau. Para mim, era muito fácil. Por quê? O cara com o pau na mão, primeiro, ele está inferior, não é o caso dele, era inferior, porque ele mostrou que vale. Mas para mim, em termos psicológicos, o cara que vai brigar comigo com o pau, ele já está perdendo. E na época seguinte, na época nós temos isso, o pau, quando o cara fez isso, eu estou junto dele, não tem como, me acertar, cara. E foi o que aconteceu, eu me levanto, juntei com ele, dei-lhe uma queda, cai em cima dele. Aí ele ficou meio assim, sem saber, Eu digo, mais uma vez, deu uma oportunidade. Só que ele não veio por cima, ele veio de lado, né? Quando ele veio de lado, eu juntei nele, o braço bateu, mas o pau saiu da mão dele, pegou na vidraça da sala. Aí eu sei que, não, quis dar queda nele, não saiu do chão. Pô, o cara, tudo pra caramba. Ele já tinha levado a primeira queda, aquela dor, que eu já caí em cima dele, aquilo já deu uma filmagem, eu não consegui. Aí eu peguei meu pé por dentro da perna dele, e puxei, né? Quando puxei, fui eu e ele. Sou bem bom, caí em cima dele, foi pior para ele. A partir daquele momento, esse jardineiro foi o maior spa que o meu aluno teve. Eu botava o cara para montar no patroneiro, e o empresário ficou craque, porque o empresário era o maior treinador, não sabia nada. Então, pra mim, era mole, eu montava o doutor patroneiro, aí eu não podia sair, sair de bom da faca, aquela coisa toda. Dois anos depois, o patroneiro ficou um craque, aí eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, foi a experiência que eu deixei, não deixei no Ceará. Mas isso são as experiências da vida da gente, do jiu-jitsu, que é uma história inédita e minha experiência com o jovem, e dentro do jiu-jitsu, nesse sentido. Depois eu voltei para o Rio, o João tinha acabado de sair da Academia Grace, montou a academia dele, e eu vim e fiquei junto com o João. Se juntaram, né? Se juntaram, né? Se juntaram. Então, antes de eu passar a bola para o próximo convidado contar um pouco da história dele, só para fazer um parêntese, o mestre falou, você vai ser um advogado, em Dagúcia, você seria um advogado e você foi, como seu irmão também. Verdade. Os dois se formaram direito, então, só isso aí foi indagado e aconteceu, né? Deixa eu dizer uma coisa, o direito foi um troço interessante, porque nessa parte acadêmica, eu sempre fui muito interessado na parte da cultura, do conhecimento, porque na época que a gente fazia, ninguém estudava. O João Alberto é um dos pioneiros que tem curso superior na época e eu seguia muito a estrada do João nessa parte da cultura, do conhecimento, da parte acadêmica, tanto que eu sou professor universitário por causa disso, né? Eu sou pós-graduado na área da educação física, por quê? Porque ali sou formado em direito também, sou advogado. Então, para mim, a cultura, o conhecimento era fundamental, porque naquela época ninguém estudava, cara. Então, era uma curiosidade, não, era uma busca que eu tinha para o conhecimento, a parte acadêmica, né? E ali foi, a minha história e todos aqui hoje. E você contou algumas histórias aí que lembram umas histórias que o mestre Arthur estava falando aqui em off, né? Uma passagem dele e o mestre Arthur que é mais conhecido pela política, mas também, né? Faz parte da origem do jiu-jitsu aí. Tem uma experiência incrível. Tem uma experiência onde ele pôde contribuir muito para o jiu-jitsu chegar ao estado do Amazonas. Muito bem. E agora, conta aí um pouco da sua história da chegada ao jiu-jitsu, da levada do jiu-jitsu para o Amazonas. Muito bem, Paulo. Eu primeiro queria saudar o João Alberto, que é um mito para mim, é um ídolo mesmo. O Álvaro Barreto, que é um irmão também. Aliás, os dois são os melhores amigos que eu conheço. São os dois. Um ama o outro e eu amo os dois. Obrigado, querido. Pinduca, eu me lembro dele, primeiro, de duas coisas. Ele ter dado aquela paliça no Marco Ruas e de tê-lo visto entrando na academia magrinho, assim, parecia mais alto, ele bem alto, parecia mais alto, porque ele era magrinho mesmo. Esbelto, né? É, esbelto. Eu não digo bonito, mas... Tajiba é um amigo, assim, de família, até porque meu pai é amigo do pai dele. Ele, meu amigo, a gente tem muitas coisas, assim, em comum. Ele hoje mostrou um retrato que é uma relíquia verdadeira, né? Se puder tirar uma cópia e me passar, eu te agradeço. E eu queria dizer que aquele rapaz está ali, o Ricardo? O Ricardo não vai aparecer, ele está ali como voz do além. É um dos jogadores mais valentes que eu já vi na minha vida. Desistir nunca, inclusive, ele hesita um pouco em aceitar uma faixa coral, porque ele já merecia tê-la há muito tempo. Uma pessoa de enorme dignidade, enorme coragem, de enorme espírito de luta mesmo. E seu irmão? E meu irmão. Meu irmão, na verdade. E meu amigo, uma pessoa que realmente, com o tempo, a gente foi ficando cada vez mais irmão mesmo. Não é só o irmão porque minha mãe o pariu, porque meu pai o fez, mas sim porque nós temos convicções comuns, trocamos ideias permanentemente, estamos prontos sempre para acudir ao outro, em qualquer circunstância, em qualquer uma que você imagine, a gente enfrenta o que tiver que inventar juntos, né? Então, o Pedro, meu querido amigo, enfim, eu tenho muita honra de estar aqui com vocês. Você falou do episódio do Amazonas, foi assim, eu tirei um período sabático, eu estava dizendo que eu vou para Manaus passar um... Começa do começo, atrás, quando o senhor veio para o Rio, quando conheceu o Rio. Ah, quando eu vim para o Rio? Eu vim para o Rio com meu pai e deputado federal e a capital era aqui. Então, ficamos um bom tempo aqui e depois meu pai foi para Brasília, a gente ia visitá-lo, mas a gente ficou fixado aqui no Rio. E eu fui para uma academia de judô que tinha jiu-jitsu muito lá dentro, a academia do Haroldo de Brito. Haroldo de Brito também era avessor, era... Aluno do Grace, aluno do Hélio. E lá tinha... Eu tive contato com uma pessoa que eu vi que Hélio morreu super admirador de uma pessoa que ele nunca deixou de admirar, Valdemar Santana por causa daquela luta épica. Hélio com 63 quilos e 45 anos, Valdemar com 88, 89 quilos, só músculo e... 24 anos. 24, 26 anos. 25 anos, por aí. Enfim. Então, uma luta que a gente olhando bem o Hélio por dentro sentia a grandeza dele porque o Hélio valorizava a derrota dele. Uma derrota de três horas e uns dias em três horas e 23 minutos porque o Valdemar hesitou dois minutos para dar um tiro de meta final nele, mas três horas e 23 minutos. Se você contar os dois minutos de espera, é três horas e 25. De qualquer maneira, o Valdemar saiu dali morto e cansado e o Hélio Gres saiu dali morto e ferido, enfim. Hospitalizado, na verdade. Hospitalizado. Ele levou um chute no rosto, no rosto que pegou no peito. Tiro de meta. O Valdemar não queria dar. Tiro de meta. Era um picareta da imprensa chamado... Carlos Renato. Carlos Renato, uma figura baixa que estava ali chefiando o Maclach para promover essa luta. Ele tinha uma raiva da família. Gostaria de explicar aqui. Uma raiva da família e uma raiva do mestre Hélio. E aí, ele ficava dizendo o Hélio vai... Você conhece o Hélio? O Hélio está fingindo que está dormindo. O Hélio está descansando. Quando ele levantar, você vai ver a fera. Ele vai levantar com tudo porque ele sabe que está no final da luta. E de fora, fizeram a cabeça do Valdemar e o Valdemar assustou. Eu sou muito amigo da irmã dele, da filha dele, a Mara. Dei depoimento para o livro que ela está falando sobre o pai. E falei, olha, poucas vezes eu vi o Hélio Grades com o Lago Manos Olhos. E eu vi isso quando ele tomou a notícia de que o Valdemar tinha morrido. Mais novo, mas bem antes dele. Enfim. Então, ele me dava umas dicas lá. O professor De Luca, que não tinha o menor jeito assim para o lutador porque ele era muito gordinho, muito baixinho. Mas o chamado Neu Azar e bom professor de chão, inclusive. Neu Azar, do judô, ele aplicava as mil maravilhas. Tinha lá o Valdemar que dava dicas, enfim. E eu ficava, eu fui maltratado assim um pouco pelo Passarito. Passarito, eu fui uma vez falar com ele, ele fazia um tempo por lá. Aí ele falou, não tenho tempo. Eu disse, tá bem, faça o seu tempo do jeito que você quiser, né? E fui ficando por ali. Depois eu passei para a Academia Grades, começando pelo Reis. Do Reis eu fui para o Cárcio. Mas eu diria que o Cárcio foi o meu professor assim fundamental. Mas eu não deixei de fazer um senhor estágio com o João Alberto, com o Álvaro Barreto. Eu não deixei de fazer um senhor estágio com tudo que a Academia que você inventasse, que tinha jiu-jitsu, eu estava lá. O ringue que eles tinham lá, o tatame lá em Teresópolis, ele tem um monte de desgastes causados pela existência com o que eu lutava com o Carleiro, eu estava com o Rociano, eu estava... Todo mundo ali, a gente treinava, curtia Teresópolis, mas eram 22 quartos, assim, um quartel, né? Então, estava tudo bem. Eu cheguei em Manaus e eu estou no Atlético Rio Negro Clube, Pinduca, e aparece assim uma sombra na minha frente. Sabe onde você vê alguma coisa? Aparece um... Eu olhei, levantei o braço, tirei a cabeça do prato e olhei para ele. Ele falou, é tu que é da Grice, né? Eu disse, sim, eu sou aluno da Academia Grice. Ele disse assim, você, eu quero lutar contigo, do jeito que ele falou, bom, o homem pesava 112 quilos, era tetracampeão de judô universitário, ele não era supostamente nenhum bobo, né? Então, ele estava lá, o fórmula, como ele falou, eu achei grosseiro, ele não era grosseiro, eu é que me equivoquei na análise. Ele falou, você quer lutar comigo? Eu digo, claro, se você quer agora, me levantei, fiquei, me levantei, fiquei as ordens dele. Ele falou, não, nós vamos treinar lá na Academia do Juiz Gimenez, né? Eu digo, vamos, vamos lá, quatro horas, é a hora que eu quero chegar lá mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos fazer, eu queria me manter um pouco, não como se eu estivesse treinando aqui, mas eu sabia que eu ia perder um pouco de densidade técnica, mas eu sabia que era melhor do que perder tudo, né? Então, eu continuei correndo, continuei fazendo as minhas coisas e comecei a dar aula, comecei a dar aula, comecei, foi um episódio assim, bom. Lá, nesse dia, nessa segunda-feira, ele veio, todo mundo que foi lá, garotada de Manaus, foi praticamente toda, a cidade era muito menor do que hoje, foi todo mundo ver. O que eles foram ver? Um grandão, massacrar um menor, foi o que eles foram ver. E acabaram vendo o contrário. Antes de completar sete minutos, ele cansou de tanto, eu peguei ele pelas costas, ele se levantava, me detendeu, queria me batir, me bater na parede, eu controlava ele por aqui, controlava ele por aqui, e aí chegou uma hora que ele, vou sair de qualquer jeito, ele disse, vai não, vai não, vem pra cá, meu bichinho, vem pra cá. Tinha conversa doido. Vem cá, meu cavalinho, vem, vem, sai assim, fala bobagem no ouvido dos outros, né? Assim, porque irrita o outro e eu fico bem, né? Eu digo, meu cavalinho, vem pra cá, meu cavalinho, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, não sei o quê. e acabou. Quando acabou, os garotos aplaudiram pra burro, aí ficaram assim empolgados, como se tivesse nascido assim um fenômeno, porque o cara era muito grande, o cara era muito grande. Aí ele, muito humilde, eu vi que ele só era grosso, ele era muito humilde, falou assim, eu quero aprender isso aí. Eu digo, pô, eu vou estar aqui todo dia, vem pra cá que vai ser bom. Quando eu saí de lá, uns cinco meses depois, eu já não ganhava dele, ele desistindo. Eu levava melhor, pelo recurso que ele não tinha, mas fazer ele bater, eu nunca mais me lembro de ter feito. Ele era muito forte. Então, começou o pessoal a perguntar, a garotada perguntava pra si própria, por que que esse cara, que é uma pessoa normal, consegue vencer um gigante como aquele? Então, nasceu ali a figura do jiu-jitsu. Eu cheguei pro Reison, falei, Reison, lá é dinheiro em pó, você pode pegar tudo, fazer uma academia fantástica lá. O Reison foi, ficou um pouco, voltou. Aí eu falei pro Oswaldo, o Oswaldo vai, que você precisa ficar com aquele pessoal ali. O Reison fez um belo campeonato, o Oswaldo fez um. Fez um belo, um belo, um belo, um belo, com o campeonato e tudo. Oswaldo, Oswaldo Alves, né? Oswaldo Alves, é. O tempo que eu cheguei lá, que eu cheguei lá, apareceu Tetsu, Fuzisaka, ele me ganhava no judô, muito legal ele, e eu ganhava no geral, quando eu tinha judô, jiu-jitsu valendo. tinha um cara chamado, que fazia marmelada, mas era muito bom, e conhecia aquele jiu-jitsu meio precário do Nordeste, o mestre não sei o que, que ensinou o Ivan, ensinou o Euclides Pereira, ele era duro também, mas eu acabava levando a melhor, e foi também lá, quem passava por lá, apareceu um professor de savate, que ensinava não sei onde, e ele queria botar um aluno dele, contra um aluno meu, eu digo, não, estou aqui há poucos dias, não acha mais digno, nós dois nos enfrentarmos? Era tão mais digno, tão mais normal, aí eu falei assim, não, não, vamos botar um aluno, eu insisto professor, vamos, vamos lutar nós, aí ele não quis de jeito nenhum, aí eu peguei, por gozação mesmo minha, eu peguei o pior aluno que eu tinha, o que tinha mais insegurança, aí eu falei para ele, o que eu te ensinei, já é bastante para ganhar desse cara, o outro garoto era remador, forte, e eu prendia a savate, quer dizer, não era nada para meter medo de ninguém, aí o garoto, eu disse a ele assim, olha, faz da tua raiva, faz do teu temor, uma arma, vai como se você fosse um bicho para cima dele, ele vai tentar te bater, então percebe o lugar onde a perna dele está, se ele atrasar uma perna, é porque ele quer te bater com essa perna, ele vai te bater com força, enfim, procure entrar, fico olhando o jogo de terra, mas não pensa muito não, eu quero que você em um minuto, um minuto e pouco, você esteja dentro dele, caindo por cima dele, e fazendo o que você sabe, ele só sabia montar, o cara enforcou, ele assim, estupidamente, ele pegou o bração do cara, e pau, ganhou, esse garoto, todo mundo ridicularizável de Manaus, tinha um apelido bem, assim, bem pejorativo, bem pejorativo, aí eu falei, olha, você está proibido de aceitar esse apelido, agora você não vai aceitar esse apelido mais, agora teu nome é tal, fulano de tal, hoje ele é um profissional muito querido lá, muito competente, e aí, ele ficou, muito bem, e peguei, assim, outros alunos, assim, que eram mais fortes, que eu via um pessoal com raça, um pessoal com raça, assim, então, voltei para cá, e o pessoal começou a vir para cá, começou a vir para cá, depois, muitos frequentavam a academia de Oswaldo, outros, e tal, mas o meu objetivo, assim, era saber o máximo, então, por exemplo, eu sabia que tinha luta livre, na academia, do Pedro, do Pedrinho, do Pedrinho, Gama Filho, então, eu ia lá, especificamente, treinar, qualquer uma, para lutar especificamente com o Calmon, com o... O Calmon, o Luta Livre, né? O Calmon, o que eu mais dava aula no começo, né? O Calmon também. É, o Calmon sim, o Calmon a gente se pegava mesmo, ia lá para treinar com ele mesmo, para lutar com ele, e aí, eu treinava um pouco com o pai, esse rapaz, que dizem que é uma boa pessoa, que é presidente da Confederação de Luta Livre, né? E eu treinava com ele, até que um dia ele deu uma exagerada, ele falou assim, eu me chamava Calço, né? Eu, um dia eu treinei com o Calço, fizemos três rounds, eu levei vantagem nos três rounds, eu digo, mexe, chega, porque a gente tem limite por vida, né? Então, me dizer que, eu não conseguia me mexer com o Calço, com o Calço, eu faço o que eu faço aqui, com o Calço, eu não conseguia me mexer, ele montava em mim, eu ficava paralisado, e não conseguia respirar, não conseguia soltar um pum, não conseguia fazer nada, porque o Calço imitava mesmo, parava. Eu digo, o senhor vai me dizer que o senhor fez isso com o Calço? O senhor deu queda no Calço? Pelo amor de Deus, vamos ver se a gente se modera a coisa, porque senão, eu perdi a graça de treinar com ele, porque era só ouvindo aquela conversa antipática, assim, não gostava dos igrejas, não gostava dos jiu-jitsu, e praticava, ficava ali, não entendo bem, dizem que o filho é boa pessoa, tomara que seja, mas o fato é que eu gostava do Calmon, o Calmon era um cara forte, um cara decidido, um cara bom lutador, tinha feito vale-trude, tudo isso, e eu frequentava a academia de judô, de jiu-jitsu, frequentava a academia de luta livre, frequentava a academia de boxe, o nosso professor lá da Santa Rosa, lá da Lapa, e eu ia para uma cidade, Brasília, eu estava em Brasília, eu virava aluno de judô do... do japonês, é o... Lávamos na academia de polícia, não é? É, aquele cara, hoje eles têm um, ele e o João Roque, um aluno de um é aluno do outro, entende? Então, eles dois são muito preparados, já nas duas artes, assim, eu ia, fui para a Bahia, a gente ia, eu ia muito com o Rolles, e a gente ia para a academia do Chiozawa, de Ofei Chiozawa, a gente, não ficava parado nisso, porque senão a gente perdia a forma, você fica distante, por mais que não bebesse, por mais que não fumasse, você fica distante, ele perde, mas eu tinha muita curiosidade de saber tudo, inclusive fizemos um pouco de récordomano, o Rolles fez muito, o Rolles fez sambor, pegou o campeonato de sambor, ganhou o campeonato de... o Ré Rolles era um gênio, pessoa no patamar, mas aqui eu queria dizer o seguinte, é a honra que eu tenho de ver o Pinduca, Pinduca também é uma das pessoas mais bravas, a Javista ter se oferecido para lutar com o Vale Tudo, com uma pessoa que hoje é um nome muito consagrado, mas futuro é futuro, passado é passado, na hora em que ele... hoje ele poderia, digamos, estar melhor que o futuro, não sei se ele está, mas na hora não estava, e o Pinduca, não sei se chegou a finalizar, mas levou uma vantagem de montar... Não, é importante... Montou durante uma boa parte. Naquela época, naquela época, havia o seguinte, o Pinduca treinava, mas treinava dando aula, dava mais aula que treinava, na verdade, mas estava sempre participando de campeonato, e na época sobrou o quem para poder defender o jiu-jitsu, ou não apareceu ninguém. Ele se ofereceu. O Pinduca então se ofereceu para fazer, e sem treinar para aquela luta, e a luta foi uma luta que o Pinduca deu um passeio, deu um passeio, deu um passeio no Ruas, no Marcos Ruas, por quê? Porque o Marcos Ruas, em luta de clinch, ligado... Na época, depois ele melhorou, depois ele aprendeu tudo. Pode ser que ele tenha melhorado na luta, na parte técnica, mas na época, ele era um lutador de luta livre. E o Pinduca sempre foi um lutador do jiu-jitsu, foi atleta do jiu-jitsu, com um conhecimento, com uma formação técnica de luta agarrada, muito vasta, e com uma superioridade tremenda, porque nós lutamos de kimono. Quando você luta de kimono, você está dando chance ao adversário, em segurar você. Quando você tira o kimono e faz a luta sem kimono, a luta para você melhora. Por quê? Melhora quanto defesa, na verdade, o cara vai te estrangular. Com menos recursos. Pois não, se eu vejo assim, depois eu vi que ele evoluiu, que ele foi um dos caras que procuraram mais usar diversas artes misturadas, artes marciais. Na verdade, é o contrário. Ele já era oriundo das artes de luta em pé. Eu também sou aluno de um aluno dele, então, conheço um pouquinho. ele já era oriundo da arte de luta em pé. Hoje, digamos que ele... E o iniciante não foi livre. Ele estava apresentado com o Pinduco, que está dando aula. Mas eu quero dizer o seguinte, naquele momento, naquele momento, que foi o único momento que eles se encontraram, o Pinduco levou vantagem. Sempre foi muito valente, sempre foi muito correto. Só tem uma academia que é exemplar, né? E o Itají é um querido amigo, quer dizer, ou seja, eu tinha muita curiosidade em saber coisas. fiz aluno, fui aluno do professor João Humberto. Foi em busca, né, mestre? Em busca do que desse, do que tinha, assim. Eu via falar, eu ficava aceso porque coisa nova, eu via, estava ativo, eu vi que não valia a pena fazer. Capoeira eu nunca fiz, mas... Karate também não. Uma vez, um outro professor meu, o Tony de Padua, ele me colocou para lutar Karate, eu não tinha o mesmo jeito para aquilo. O meu negócio era... Eu achava que eu estava bem amparado com isso. E hoje, assim, que eu tenho seis cirurgias, cinco no joelho direito, uma no joelho esquerdo, eu tenho uma prótese de titânio aqui, ela não fica com a mesma quantidade da outra, então eu não consigo mais fazer jiu-jitsu prazerosamente como eu fazia. Mas eu, há muito, eu tinha uns quase 40 anos, eu acho, que eu faço, faço episodicamente, não com a mesma constância, Muay Thai. E eu gosto muito de Muay Thai porque eu não desaprendi o que eu sei no chão, é uma luta que contribui para você se completar mais. Você tem o boxe, tem o boxe do Muay Thai com aquelas oito armas, os dois pulsos, os dois pontos, os dois cotovelos, dois joelhos e os dois pés, enfim. Então, eu gosto, eu gosto do meu mestre, professor Dízimo, que é da escola do Arthur Mariano, que é uma figura também que eu tenho muito respeito por ele, enfim. Então, se eu tiver que escolher entre uma arte, eu ficaria com o jiu-jitsu. Sim, certo. Sou apaixonado pelo jiu-jitsu. Mas eu tinha curiosidade de saber as outras. Umas não me interessavam. As que interessavam, eu procurava ir mais fundo, enfim, e procurar ser uma pessoa mais completa, enfim. Mas é isso. Tinha uma guarda impenetrada. Eu quero passar a bola para o mestre Pinduca, mas eu quero fazer um parênteses, é uma guarda, viu, que assim, não era ficar o tempo todo parado. Quando o cara estava no desespero, era hora de tomar uma negueia, tocar em montado, era hora de derrubar a tua... A eficácia dos movimentos. Enfim, era uma guarda assim, e muito boa para enfrentar caras pesadas. Uma guarda ofensiva, uma guarda ofensiva, entendeu? Então é isso. E o mestre Pinduca... Eu quero passar a bola para o mestre Pinduca, mas eu quero fazer um parênteses aqui primeiro. Um, sobre a questão que ele falou da capoeira. Eu acho que todas as lutas têm sua eficácia, desde que bem aplicadas, né? Então, assim, você tem que ser bem orientado por um bom professor e você ter aptidão para aquele movimento que nem todos têm aptidão para a execução de determinadas coisas. Uns tem mais facilidade para uma coisa e para outras não. E também, se eu fosse fazer todo, não tem tempo, né mestre? Acabaram fazendo justiça. Aí tem esse detalhe também. Aí agora, voltando, sobre a busca, né? A busca dos fatos que nos uniu aqui, a busca pelo conhecimento e aqui hoje a gente tem a interseção, né? Entre duas pessoas que levaram, na hora de três, que levaram para o campo acadêmico, né? A parte da psicologia e a parte da educação física. E agora, nesse momento aqui, que eu quero trazer a homenagem, bota a foto lá, que aí eu vou jogar para o mestre Pinduca falar mais uma vez dele. Homenageando. Então, agora o mestre Pinduca vai falar e poder homenageá-lo devidamente junto com o mestre João Barreto. Primeiramente, não podemos apagar a história, né? Então, agradecer o grande mestre aqui que atendeu o pedido, o Roberto Barreto, o grande mestre Álvaro, o grande mestre Arthur Virgílio Neto, o meu amigo Marcelo Zaturanski. O quê? Zaturanski. É que o nome? A Itajiba é de parentes. Na época que a gente treinava lá no Hollywood, ele era o Marcelo Zaturanski, depois que apareceu o tal Itajiba. É verdade. O nome artístico dele. Então, vou chamar de Satura. Satura, Satura. Esse encontro aqui, uma coisa fantástica, né, quando ele está perto do Álvaro, João Alberto, Neto, Itajiba, eu lutei tanto para esse encontro aqui, né, que aconteceu rápido, né, mestre? Foi a terceira vez que eu estou vindo aqui, né? Foi emergencial e a gente conseguiu resolver rápido. Então, faltou um tempero na salada, né, trazer pessoas que pudessem complementar o que nós iniciamos no primeiro encontro, segundo encontro, agora esse terceiro encontro vai fechar o nosso entendimento da parte educativa, da parte cultural, da parte filosófica, da parte esportiva, isso que abrange o jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu é tão grande, tão nobre, que nós podemos direcionar para várias esferas, né, cara? Então, a parte acadêmica, a parte filosófica, a parte jurídica, a parte filosófica, é cultural, esportiva, né? aí que entra onde eu vou chegar, né? Eu queria que ele viesse muito, né, a parte do comportamento, porque nós falamos muito de segurança pública, e segurança pública vê o comportamento, comportamento inadequado, vê a sociologia, por que isso, vê a psicologia, o que que passa na mente desses indivíduos que saiu roubando os outros na rua, achar cano, entendeu? Então, aí mistura a parte social, a parte sociopolítica, a parte de segurança pública, nosso amigo diplomata e senador, Arthur Vigílio Neto, também vai opinar, vamos explorar muito esse conhecimento, né? Então, nós formamos aqui uma seleção, né, cara? Vai distribuir o jogo aqui, os pensadores, né? Só, só conclua homenageiai, porque depois a gente vai fazer fogo cruzado aqui. Não, eu tô, eu aqui quero agradecer essa oportunidade que o professor Fernando Pinduca tá trazendo uma foto aqui do nosso grande professor universitário, meu professor na universidade, José Gomes Tubino, né? Manuel José Gomes Tubino. Isso, Manuel José Gomes Tubino. O Tubino foi um grande professor, um grande mestre, ele, professor universitário, foi primeiro diretor do curso de educação, primeiro não, foi o segundo, mas ele foi o mentor do curso de educação física da Gama Filho. Eu já como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e como professor também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no curso de educação física. Então, eu fui professor universitário de educação física dessas duas universidades. E no, na Gama Filho dei muitas palestras porque tinha uns amigos que davam aula também, o Jorge Reis, que era o... Cláudio Reis. Cláudio Reis, que era o grande professor, tinha lá o Tubino, o professor e outros professores. E eu tive uma ligação muito forte nessa área universitária. Então, o Tubino foi a pessoa que me deu uma oportunidade à época que ele foi ministro da educação física dos esportes na época. CND. CND, Conselho Nacional de Esportes. O Tubino me liga e diz assim, ô Álvaro, é o Tubino, eu estava querendo falar com você, pô Tubino, que prazer, tal, o que é que você tem? Eu falei lá e disse assim, olha, estou vindo aqui para fazer, dar uma missão para você e queria que se você aceita essa missão. Eu digo, Tubino, uma missão nada por você, claro que eu aceito com o maior prazer, então estou aberto. ele disse assim, a sua família está tendo uma série de problemas na família. Eu falei assim, não, a sua família é do jiu-jitsu. Ah, pô, tá bom. O Hélio está brigando, o Hélio Grace está brigando muito com o Robson Grace. Então, você como é da família do jiu-jitsu, eu estou te convidando para ser o interventor da confederação, do Conselho Nacional de Esporto na época. Eu queria que você fosse o interventor, olha só, uma incumbência complicada, e eu queria que você resolvesse esse problema na época que está acontecendo. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu disse, não, eu sei, eu fiz uma assembleia geral de todas as academias do Rio de Janeiro para fazer essa reunião para discutir o jiu-jitsu. Olha só, troço incrível. Porque naquela época, quem era o presidente era o Robson. Mas o Robson, quem era presidente, não, o Robson não, o Robson estava querendo ser. Era o Hélio e o João Humberto. O Hélio e o João Humberto. O João Humberto, o vice-presidente executivo. E esse o João Humberto e o Hélio eram o presidente. Aí eu fiz uma assembleia, uma reunião nossa, chamando todas as academias do Rio de Janeiro para a gente discutir, para tentar eleger de uma forma democrática quem poderia ser o presidente, uma vez que o Hélio e o João Humberto já estavam lá, já estavam com o tempo, e o Robson era o candidato com a Mauri Biteti, querendo, tendo a pretensão de ser também presidente e vice-presidente da confederação. Eu só queria fazer uma intervenção, Alvaro. Claro, claro. Que quando houve essa reunião para a presidência da federação, o Hélio ligou para mim, querendo que eu fosse o vice dele. Isso. Vice dele. Disputar com o Robson. O Robson, o que ele fez? Pegou os acadêmicos que tinham lá, compreendeu a assinatura, aquela coisa toda, compreendeu? Pode puxar para você. É, compreendeu? E o que aconteceu? Aconteceu que o Hélio, e como eu também, já estávamos já numa condição, já tínhamos criado a federação, tínhamos feito tudo pela federação, fizemos competições pela federação, criamos as regras, as regras. O Hélio, o Hélio, o Hélio é um altabilo inteligente. Entre vocês, João Alberto, nós temos que passar o Jiu-Jitsu Gracie para as outras academias. E nada melhor que as nossas regras sejam, vamos dizer assim, vamos dizer assim, colocadas dentro, vamos dizer assim, das exigências de um Jiu-Jitsu esportivo, que não existia. tanto é, compreendeu? Qual o caminho do Jiu-Jitsu? Começa em pé, derruba para o chão, passa a guarda, 100 quilos, monta e vai vencer, finalização. Olha a importância disso. Então, naquele dado momento, o Álvaro foi incumbido justamente de fazer, porque o Álvaro, professor de educação física, me gostava muito dele, compreendeu? Respeitava muito o Álvaro, compreendeu? E o Álvaro já era uma personalidade do Jiu-Jitsu já conhecida, não é? Ele não foi um lutador, mas se ele fosse um lutador, porra, ninguém seguraria, meu irmão. É ele e o Sérgio, só que ele era mais atleta do que o Sérgio, compreendeu? Então, com isso, vamos dizer assim, o que aconteceu? Veio nós perdemos a eleição, Robson ganhou a eleição, eu e o Hélio Grace perdemos. E o Robson tomou conta da federação, não como uma federação esportiva. Mas, hein, João, deixa eu só fazer um parênteses disso aí. Nessa eleição, quando surgiu, o Robson queria ser presidente, ele colocou a Mauri Bittete como vice. E eles fizeram uma combinação. A Mauri Pai, né, é bom fritar. É, Mauri Pai. Eles fizeram uma combinação, o Robson com a Mauri, e quem vencesse, lógico, eles vieram, não, trouxeram a academia pra caramba na época, eu não esperava, eu fiz uma assembleia geral pra botar o máximo de academia, pra fazer essa eleição mais democrática, então trouxeram gente. Mas todo mundo com registro de academia e tal, houve rigor disso. E eles venceram, o Robson com a Mauri Bittete, só que a combinação é que dois anos depois o Robson sairia da presidência e a Mauri assumir a presidência e seria trocado. Aí chegou, sei lá, dois dias, alguma coisa assim, antes, o Mauri Bittete recebe uma ligação do Robson. Alguma coisa assim. Ó, o Mauri, eu tô me candidatando à presidência da federação. Não, não. ontem eu acabei de ser eleito presidente da federação de jiu-jitsu, o Robson, ligando pra ele, para a Mauri Bittete. Já tinha sido eleito. Ah, não, eu não falei com você, mas eu fui eleito presidente da federação de jiu-jitsu. Ele já tinha feito uma assembleia por ele lá, Farjuto, e eleito presidente da federação de jiu-jitsu, que depois teve assembleia e foi confirmado isso. nunca mais ele largou a presidência da federação. As filhas que estão hoje como presidente, vice-presidente, as filhas dele, do Robson, nunca mais largou. Mas por quê? Porque ele tinha isso nele, né? Aí o Mauri ligou pra ele dois anos depois, não tá na época da gente fazer a eleição, você não leia jorrar não, o Mauri, ou acho que eu fui reeleito ontem e tal, não sei o quê, você não leia jorrar não. Aquelas coisas que eu vou falar. Mansur depois entrou, entrou como o Mansur na federação. Não foi o Robson que o levou? O Mansur, na época... Como é que foi a história do Mansur? Mansur veio como diretor técnico, na verdade, junto com o Robson. Aí eles fizeram aquela reunião tremenda, botou o Júlio Seco, o Júlio Seco era de frigorífico, foi diretor da federação, depois montou uma academia de jiu-jitsu lá no interior do Paraná, assim da onde. E foi para o Rio Grande do Sul depois. Uma pergunta que eu faria para vocês agora, já que vocês entraram nesse assunto. Eu fiz um programa onde a Kenia esteve aqui há pouco tempo e a gente fez ele lendo o estatuto. Praticamente, a gente foi fazendo cada conversa em cima do que diz o estatuto lá. Eu li o antigo e o atual, em muitas coisas eles se parecem, tem algumas mudanças. Mas uma das questões que eu tinha nesse momento aí que vocês estão falando os senhores permaneceram lá na federação participando de alguma forma de conselho? Não, não, não. Nós afastamos porque aquilo bonificou-se. Tivemos uma reunião na casa do Bernardo do Vôlei, que morava ali no Sacopan, ali na Lagoa. E o Hélio ligou para mim e disse, olha, o Rob está querendo fazer uma reunião comigo comigo e com outras pessoas, o Hélio me falando, o João Alberto, eu queria que você viesse a esse encontro. Eu não fui convidado pelo Rob. O Hélio foi na casa do Bernardo, do Vôlei. E era o secretário de esportes na época, se não me engano. Não era? Não me lembro. Era, eu acho que era. Não me lembro. Você está falando do Bernardo? Será que na lua? É, é. Então, o que aconteceu? Chegando lá, qual foi a colocação? A tônica. É. Então, o Robson, compreendeu, íamos falar, começou a falar sobre faixas. Faixas. Porque a federação começou a dar faixa. Vender faixa, compreendeu? O pessoal querendo faixa, querendo faixa, aquela coisa toda. Aí pediram a palavra do Hélio. O que o Hélio achava daquilo tudo? O Hélio sempre foi uma pessoa altamente, Romulo dizia assim, honesta da maneira com que ele pensava sobre o Jesus. Ele era um sujeito realmente fantástico. Ele tinha ética em relação, vamos dizer assim, o que o indivíduo com relação ao obedecimento dele de faixa. Mas, como é que vocês estão fazendo aqui a entrega de faixa preta? Vocês aqui têm um conselho, aqui vocês fazem o exame, como é que a coisa funciona? E não era nada daquilo. Aí, perguntaram o Hélio o que ele pensava sobre isso. Ele disse, olha, a primeira coisa nós teríamos que fazer o seguinte, você quer, eu trouxe até o João Alberto comigo aqui, para analisar com vocês esse problema de faixa. Porque vamos aqui fazer um conselho, compreendeu, de examinadores para quem pode receber faixa preta. As outras faixas inferiores não precisa nada disso, é o professor que faz na academia. Mas, faixa preta em diante tem que ser avaliado. Aí, o Hélio olhou para mim assim, eu já tinha conversado com o Hélio já, ele vai falar o que eu já sabia. Ele disse, mas agora tem um problema, eu posso fazer parte do conselho, o João Alberto também pode fazer parte do conselho, da federação. Agora, vai ser importante o seguinte, retirar todas as faixas pretas, compreendeu, que foram dadas sem exame, sem avaliação. Nunca ninguém tinha tido. E eu reforcei, o senhor velho, nosso mestre, compreendeu, nós temos que fazer a avaliação de todos eles. Aí, isso tem que ser feito. Não é? Só que aquela reunião foi uma reunião sem qualquer tipo de um sentido de querer organizar uma instituição do jiu-jitsu brasileiro, a federação que nós fundamos, compreendeu, que eles não iam fazer nada daquilo. Melhor para inglês ver, né? Foi, foi. Agora, chamaram o Hélio, o Hélio que me chamou, eu fui lá, entendeu? e isso, o poder subiu a cabeça e entende, mas dentro de uma visão, vamos dizer, comercial. João, você permite? Pois não. olha só, não vou falar o nome, porque não falaria, mas até já não está entre nós, mas chegou comigo uma vez e me disse assim, reunião aqui, uma reunião bonita, eu passei uma faixa coral para esse moço que está aqui. Eu olhei, eu falei, fulano, você não acha que em vez de dar uma faixa coral para ele, você deveria fazer uma operação bariátrica, o sujeito que pesava 150 quilos, 160 quilos, quer dizer, estava puxando para si tudo que é doença, ainda vai a uma faixa que exige agilidade, que exige qualidade, que exige desconhecimento, enfim, eu digo, essa coisa que, pelo que eu estou entendendo, você gostaria de ver parada, modificada, com critério, nesse ponto, eu acho que o judô até nos ensina, o judô, ninguém passa a faixa preta de judô sem fazer um exame de conhecimento, depois não ganha um dan, nem outro dan, nem outro dan, nem outro dan, se você não fizer a cada véspera do dan, para saber se você merece ou não, um outro teste de conhecimento. Então, quando eu olhei o cara, eu não vou citar o nome, mas quando eu olhei o cara, eu digo, por favor, você quer ser amigo dele? Em vez de dar essa faixa de mentirinha para ele, dá uma operação bariátrica, porque vai ficar tão melhor. Vai sair, vai não precisar outra, não vai precisar outra. Isso me remete a uma situação de um papo que nós tivemos aqui, sabe, mestre, até gostaria de ouvir a sua opinião, porque eu joguei isso no ar e eu estou indefendido esse posicionamento, muitas vezes as pessoas não compreendem esse posicionamento. Então, primeiro, para ser graduado, eu acho que tem que ser submetido a uma análise que não depende única e exclusivamente de um compadrio que existe dentro de uma academia. Segundo lugar, eu digo o seguinte, quem concede o grau ou a faixa, é instituição, mas tem mais, quem concede também pode demover quem a recebeu, porque existem princípios éticos e morais que devem estar associados ao conhecimento da luta, ao conhecimento do jiu-jitsu. Então, eu digo aqueles que não conseguem seguir um preceito ético, que não conseguem ter um preceito moral, entendeu, no decorrer da sua vida, por exemplo, de faixa preta, o mestre que a concedeu tem todo o direito de demover aquele que não soube honrar a faixa ou o título que recebeu. Tem sentido disso. O jiu-jitsu, como o padre falou, tem uma metodologia de distribuição de faixa para a ideia de exame. O jiu-jitsu não tem essa metodologia, como ele falou que a federação desorganizou a possível metodologia de entrega de faixa porque não tinha exame pré-estabelecido. O jiu-jitsu, que eu sempre observei lá no Casco que a gente evoluía de faixa era através do merecimento. Se você ganhou três, quatro campeonatos, você vai pegar um cara que... Confronto direto, né? Confronto direto. O cara que vai visitar a tua academia, muito cara de karatê naquela época apareceu lá na academia para fazer com férias. Pega ele, pega ele, pega ele. Então você ia evoluindo através de um merecimento técnico apresentado dentro do Natal. Então, os jiu-jitsu que eu conheci, que eu participei, que eu vivenciei, todas as minhas promoções de faixa foram através do merecimento técnico, treinando com o cara do judô que ia lá, os alunos do medir, o pessoal do karatê que aparecia, gente de capoeira, cara de autoreofilista que chegava, o caso, vai você com ele aqui, você com ele. E observava essa evolução técnica para o possível merecimento. Deixa eu só fazer um parêntese, mestre. Até a minha época, mais ou menos, que é anos depois de vocês, funcionava exatamente assim. Se você estava ganhando todo mundo da sua faixa e da faixa de cima, você começava a bater de frente, você era... Mas lá no Carso não era só esportivamente campeonato. Na vida também. Naquela época. Fora do... Tinha muita gente que subia lá e curioso e o Carso adorava isso. Mas aí... Mas aí trazendo... Eu tentei uns 30. Trazendo até um parêntese. porque eu parecia mais franzido. Exato. Eu sou um cara fortinho, mas com paletó de pulmão, parecia uma pessoa super magrela, né? Então ele não ia botar uma pessoa mais forte porque ele queria que eles demoralizassem. Que eles demoralizassem a pessoa. E chegava um cara lá. Uma vez, tem uma história de um cara de Cuiabá. Chegou, entrou, pisou no... da Thammy Grande, pisou no pequeno. A Maria tinha ido ao toalete, né? Esposa do Carso. Aí ele chegou. Eu... Pô, olhei pro cara e falei, meu irmão, tira o sapato, por favor. Porque aqui... Não é uma forma correta de estar aqui. Aí ele... O Cuiabando chegou e diz assim... Bom, eu tinha o cabelo comprido, né? Eu usava um rabo de cavalo. e eu tinha uma presídia. Aí eu olhei pro Carso, o Carso fez assim, que eu vou te chamar. Aí ele... Estava o Sérgio I, estava o Tarcísio, eu e o Carso. Mais ninguém. Aí conversando onde ele dava aula... Onde ele dava aula particular. Que ele... Que ele dou o João Menor, né? E esse rapaz chegou e disse assim... Bom, o Sérgio pegou e pegou a presídia, meio desajeitado, né? E... Amarrou o meu rabo de cavalo, né? Senão ficava ruim, né? Quando ele fez isso, o Cuiabando falou assim... Hum... Aí eu disse... Pô, olhei pro Carso e falei... Ah, bom. Vamos lá. Chegou lá, eu comecei a trocar pegada com ele. Mas antes você esqueceu daquele pequeno detalhe que você disse pro Sérgio I, acho que um era pra ele que era o cabeleireiro, não é isso? É, o cabeleireiro é ele. É ele, coitado. Ele ainda não tinha... Não era o cabeleireiro. Eu tava sendo, eu tava sendo, digamos, o vaidoso que tava lá no cabeleireiro e já, portanto, sujeito à dúvida, né? Aquela coisa. Mas aí, o mestre João Humberto, Pinduca, Itajiba, eu comecei a ficar com raiva dele. Quando começou a luta, ele pega o meu cabelo e puxa. Ele tinha o pescoço forte, não deixei ir, aquela coisa toda. Aí eu olhei pro Cássio, Cássio, acabou o jiu-jitsu. Não, Cássio. Ele falou, acabou o jiu-jitsu. Ótimo. Aí soltei, abri o paletó dele e comecei a arrancar os pilos dele. Ele tinha uma... Muito... Pela... Pela... Pela peitoral dele, cheia de matura. Cheia de matura. Fez a depilação, né? Segredo, segredo, segredo. Ele foi ficando sentindo mal e aí ele me deu uma queda fajuta, assim, que eu botei o joelho no plexo dele e segurei ele, caiu, caiu em cima. Aí ele tava pedindo, pelo amor de Deus, pra acabar aquela tortura, né? Que eu estrangulasse. Ele não tentou virar de frente, não tentou dar upa, nada, nada, nada. Ele ficou parado. Aí eu cheguei... Aí ainda chegou com uma faixa marrom de judô. entrou lá e falou assim, quem é... Quem é Cássio André esse aqui? Aí o Cássio falou, eu posso lhe ajudar, alguma coisa? Ele disse assim, quero lutar contigo. Aí o Cássio, olha, eu vou treinar com os amigos aqui, pra não esquentar, pra não lutar frio. Você tá me treinando com aquele menino ali? E vai ser um treino bom pra você, você vai levar à vontade, mas vai ser um treino bom pra você. Aí, bom, quando ele foi parado, ele bateu, três pancadinhas. Aí o Cássio falou assim, Neto, ele já bateu. Como quem diz, solta o cara. Aí eu disse, eu tava com a mão toda cheia de sangue. Aí ele disse assim, solta o cara. Aí eu disse, Cássio, mas eu não ouvi ele bater. Bate direito. Aí o cara me deu, três pancadinhas. Pá, pá, pá. Eu disse, Cássio, agora ele me agrediu, também não vou soltar. Ele não vou soltar. Vou apertar. Ele me agrediu, não vou soltar. Fiquei ali. Aí o Cássio, pede direito, rapaz. Você pediu sem eles ouvirem, agora você agrediu ele aí. Então pede direito. Se você quer parar, se você quer continuar, continua desse jeito. Aí ele fez direito. Eu digo, tá bom, eu vou soltar, não vou mais apertar. Agora, eu tô com a minha mão precisando, quero lavar minha mão, entendeu? Então, eu vou lavar minha mão. Aí fiz assim dele. Eu passei toda aquela sangueira nele, aquela coisa, tô no cabelo, na boca, e tudo mais. Aí, me lembro que eu passei bastante na boca dele assim. Aí, quando eu vi que a boca dele tava vermelhinha, eu falei, hum, hum, assim. tava vermelhinha, tava todo sensual, aquele batom assim. O do céu tá se matando de rir lá. Aí, eu sei que o cara levantou. Sabe o que ele falou pro Cássio? O Cássio falou, bom, você agora pode fazer um treino comigo aqui, uma coisa. Ele disse assim, não, mestre, eu volto amanhã pra me matricular. Nunca mais ele apareceu, João. Nunca mais ele apareceu. Acontecia muito isso lá no Cássio, cara. As pessoas olharem pro Cássio, o cara já parava. É, queria ver se ele saia dizendo que ganhou do Cássio. Não, meio gordinho, falava assim, é, quem é o Cássio? É você, eu quero treinar contigo. Aí o Cássio falava assim, não, você quer treinar comigo? Quer lutar comigo? Primeiro pega aquele ali, se você ganhar dele, você pega ele. Pô, ele não lutava nunca, os caras sempre perdem. E o que era uma sorte dos caras, né, não lutar com ele. Pois é, cara. Os discípulos não davam conta, né. Ele falava assim, o pessoal tem dificuldade de passar tomada aqui, e você, e você deixou passar em 5, 10 segundos. Eu digo, Cássio, se eu pudesse, você não passava nem 10 dias. Mas é que eu não tenho como. É verdade. Aí ele montado aqui, eu não respirava com a montada dele. É verdade. Aí eu digo, o Cássio distribuiu o peso de uma forma incrível. Não está fazendo nada. Eu digo, mas Cássio, libera um pouco, refresca um pouco, para eu poder lutar, enfim. Aí ele pegou um monte de alunos da academia, deu 3 minutos para cada um. E eu digo, você vê como é diferente, né, cara? Quando é com os outros, a gente luta diferente. Com você, eu não consigo lutar. eu adoraria chegar a um ponto e poder lutar com você. Não dava. Mas não dava para lutar. Não dava para lutar. Longe. Eu sei que o Cuiabano pegou o rumo e deve ter voltado para a terra. Ai, mas essa montada aí que você falou que não dá nada para respirar, aquela que você falou para mim, né? O Bambam rasfou e caiu daquele jeito que aperta o diafragma. Cadê a foto do tubino? Tirou? Tirou a foto do tubino. Mas concluindo, concluindo aquela, aquela falada faixa, eu queria falar uma coisa para vocês. No kickboxing em Muay Thai, por serem modalidades muito parecidas, né? Elas têm diferenças, mas são parecidas. as pessoas acham muito que por ser grau preto em um, pode ser no outro também. E, na verdade, existe um processo lá de equiparação. Muay Thai é crum. É. Mas, assim, não é só isso. Tem a diferença postural, de distância, de aplicação dos golpes. Tem várias nuances pequenas que, para quem conhece mais, identifica um e outro. Mas aí existe o exame de equiparação. Se você é faixa preta de kickboxing e quer ser grau preto de Muay Thai, né? É o Cruang, você vai fazer equiparação. E vice-versa do kickboxing para o Muay Thai. Mas, trazendo para, por exemplo, outros campos, aviação. O aviador é submetido de tanto e tanto tempo a um exame... A um cheque. A um cheque para ver se ele está em condições de voo. A carteira de habilitação, você... E quando você fala de demover faixa, eu, pelo menos, eu entendo que não é demover o conhecimento, como algumas pessoas entenderam, mas demover a possibilidade da pessoa de continuar ensinando se ela não tem nem condições de permanecer no convívio social. O conhecimento ninguém tira. O conhecimento você aprende, você tem. Uma coisa é você ter o conhecimento, a outra coisa é você ter, vamos dizer, a possibilidade de educar. Porque você, ser professor de luta, você é um educador. Você está preparando alguém para utilizar determinado conhecimento a seu favor e a favor dos outros. então, eu acho que esse indivíduo tem que ter comportamentos éticos. Por exemplo, eu sou delegado de Polícia Federal por concurso público. Em tese, eu sou delegado e não deixo de ser. Mas se eu não tiver um comportamento ético, moral e legal, eu posso ser destituído da minha função e até demitido do serviço. Onearado, né? Então, quer dizer, eu acho que essa é uma questão séria. Por isso que eu apresentei, na época, na Câmara dos Deputados, quando fui deputado federal, um projeto de lei que está lá parado, instituindo o Conselho Superior das Artes Marciais, para que nós tivéssemos no Brasil uma forma de nós criarmos os conceitos e defendermos esses conceitos na sua aplicação. Então, eu acho que isso é de suma importante para o futuro das artes marciais no Brasil. Eu concordo e por isso que eu até trouxe esse assunto de volta, porque reverberou muito lá na hora dos cortes, vieram os haters, né? E, assim, porque não entenderam. Quem entendeu apoiou, aplaudiu e pediram para que trouxesse de novo para que falasse com uma hora... Ele falou aqui a palavra aqui antes de falar sobre a faixa, sobre a instituição da faixa, falou em educação. Então, quando você botou a foto dele aqui, educador, Tubino, a minha relação com ele, com o Arthur Vigília, eu não sabia. Quem é esse cara? Eu não conhecia. O Álvaro conhece, o Humberto conhece. E eu conheci na casa do Serginho Barreto, Brasília, quando vocês dois foram com o Tubino lá, Brasília. Então, o Tubino foi o diretor da Escola de Educação Física. Quando eu fiz meu curso de graduação, quando eu fiz o curso de graduação da Gama Filho em Educação Física, ele era o diretor. E ao mesmo tempo professor da disciplina Treinamento Desportivo. E ele é formado pela faculdade de Bruxelas, né? Bruxelas. A graduação física do Exército. O cara altamente capacitado, capacitado. Então, a minha relação com ele, cara, foi uma relação de embate. Eu tive um embate psicológico, um jude psicológico com ele. Eu ouvi você fazendo na escolaridade. Ele, como diretor, nós terminamos o curso de graduação, aí ele criou a primeira pós-graduação. Eu sou também da área de Educação Física do Álvaro, eu sou pós-graduado também com quatro disciplinas. Então, ele criou o treinamento desportivo após-graduação, né? Nós fomos fazer a pós-graduação. Ao terminar a pós-graduação, eu observei que não tinha o jiu-jitsu no currículo da Escola de Educação Física nas lutas, né? Eu não vi em lugar nenhum. No quê? Ele? No jiu-jitsu. Não, pois é. Aí tinha capoeira, tinha judô 1, judô 2, e o meu amigo, colega de turma, Hugo Arrigoni, que era campeão mundial de karate, ele fez uma monografia entregou para o turbino e o turbino colocou como disciplina rapidamente. O turbino era praticante de karate. Era praticante de karate. Então, ele fechava com o Hugo, porque o Hugo era uma sumidade na época, campeão mundial e tal coisa, o Arrigoni. Então, ele introduziu. Aí eu cheguei para o Hugo, lá na pós-graduação, falei, já botou a disciplina, eu estou querendo colocar o jiu-jitsu. O que você acha? Aí ele falou, eu dei uma olhada na monografia do Hugo Arrigoni. É uma coisa simples, né? Aí eu peguei e falei, vou fazer uma monografia semelhante, né? Aí fiz a monografia, aí falei, professor, gostaria de falar para o senhor e tal. Pois não, eu estou vendo que falta o jiu-jitsu aqui na universidade, eu fiz uma monografia, queria que o senhor desse uma olhada, eu tinha intenção de colocar o jiu-jitsu aqui como disciplina. eu sou faixa preta, sou aluno do caso, ele falou, eu sei, eu te conheço, tal, não sei o que, aí ele olhou, mas você é muito pouco. O Hugo falou que o senhor, não, mas o karate eu conheço, eu sou praticante, o karate tem fundamentação educacional, todas as disciplinas de luta aqui tem fundamentação educacional, o jiu-jitsu não tem. Falei, como não tem? Não, eu vou te provar que não tem. Aí trouxe uma pulsão de recorte, de reportagem, exibindo situações de briga, violência, não sei o que, briga na praia, briga não sei onde, lutador de jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu, olha aqui, você tem que provar que o jiu-jitsu traz benefícios educacionais, cara. e você relatou essa sua experiência aí com o cara que você puxou os cabelos, botou um sangue na casa, se o sumir não sabe de... Aí que não vai entrar o jiu-jitsu aqui, não vai entrar, não vai entrar. Aí... Tem uma preocupação com pessoas amigas e eu disse, olha, vamos escolher o professor juntos, porque... Para evitar isso, evitar que alguém fique... aí eu comecei a... Ele me fez um benefício enorme que me obrigou a estudar. Eu comecei a pesquisar, pesquisar, ele levava lá aqui, não, tá faltando, não, tá faltando, tá faltando. Eu levei 10 anos, cara, de 81 a 91 pra botar o jiu-jitsu lá. Aí o Pedrinho, que tava afastado da universidade, eu encontrei com ele no campeonato da escola de educação física, comentei a ele, não, isso é importantíssimo, eu quero o jiu-jitsu lá, me traz o que você tem escrito. Eu tinha um catatão de coisas escritas. Aí o Pedrinho olhou, falou, não, eu quero o jiu-jitsu aqui, cara. Aí o Pedrinho falou com ele, falou com ele, deu o meu aval, falou que eu era uma pessoa digna, idônea pra botar o jiu-jitsu lá, tal, e falou, olha, o Turbino quer que você dê uma palestra no auditório. Aí tinha seis reitores, o Turbino e o Pedrinho. Eu tinha que dar uma palestra explicando que eu queria colocá-la na Gama Filho, qual era o campeúdo da emenda, do curso que eu ia implementar lá, cara. Quais são os benefícios do jiu-jitsu? Passou por uma banca. era uma banca ali examinadora. A palestra levou uma hora e meia, começando, não sei o que, uma coisa descontraída, tal. Quando acabou, o Turbino saiu com o Pedrinho, tal. Aí o Pedro me liga uma semana depois, fui na universidade, o diretor já era o Claudio Reis, porque o Turbino tinha ido a reitor. Reitor. Fui a reitor. Aí eu fui lá, a matéria está aprovada, a disciplina está feita. E aí eu brinquei com o mestre, eu falei que o Turbino deu uma segunda faixa preta para ele nesse momento. Não, o Turbino chancelou, o Turbino chancelou. Deu uma academia para ele. É, é isso aí. Aí eu queria perguntar para o mestre João Alberto porque ele fez algo parecido no campo da psicologia, não foi? algo de embate no mesmo sentido. Eu só queria aproveitar aqui, estar falando aqui do meu irmão Turbino. Eu tive várias, vamos dizer assim, um histórico da minha relação com ele. O histórico. O Turbino, você vê esse entreveiro do Pinduca querendo emplacar na universidade o Jiu-Jitsu. e o Jiu-Jitsu naquela época não tinha muita expressão. Verdade. Se conhecia o Jiu-Jitsu, mas não tinha, vamos dizer assim, uma quantidade de gente fazendo Jiu-Jitsu. Não tinha. O próprio Alio Gracie tinha lá, ele tinha alunos da elite do Rio de Janeiro que pagava muito alto, compreendeu? Ele não estava preocupado com esse negócio de competição, não tinha coisa nenhuma não. Não estava. Como ele fez a academia dele lá no centro da cidade, é que começou preço mais baixo, popularizou o Jiu-Jitsu, compreendeu? para as classes mais, vamos dizer assim, menos econômicas, compreendeu? E para aluno, para cacete, aí ele começou a fazer compensões lá dentro. Ali era um colégio, 700 alunos. É, o negócio é sério. pediu. Então, eu só queria dizer o seguinte, pegando aqui a colgação do Pedro, ele foi muito ousado naquele dado momento, muito ousado, porque ele acreditava nos jiu-jitsu. Acreditava nos benefícios. Os benefícios. Os jiu-jitsu promovia, já havia várias transformações, várias modificações. Não, você tinha essa experiência com Deus em causa própria, em causa própria. para melhor. A minha relação com o Tubino, ele estava escrevendo uma obra, que é a obra prima dele, que foi a enciclopédia Tubino. Ele fez uma enciclopédia, rapaz, uma coisa fantástica. É a enciclopédia em cima do esporte, da educação física. Olha a importância histórica do 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 Pinduca. aí, o que acontece? A minha relação com o Tubino passou a ser uma relação de amizade. De amizade. Me levou para Gama Filho, como professor de pós-graduação lá. Depois, me levou para verga de almeida, a uva, como também para uma cadeira que eu falei, deu de pós-graduação. Quer dizer, ele passou a me levar. De repente, ele foi incumbido pelo ministro da educação, entende, a formalizar, entende, uma, vamos dizer assim, um projeto, um projeto, vamos dizer assim, de esportivo brasileiro, onde ele convidou uma gama de pessoas experienciadas no campo esportivo, compreendeu? E ele me levou como psicólogo para fazer parte justamente dessa comissão. dessa comissão, em Brasil. Depois da entrada do jiu-jitsu como disciplina, o negócio expandiu. Expandiu. As turmas todas cheias, não sei o que. E depois nós demos um seminário lá da Gama Filho. Verdade. Eu e ele juntos. Verdade. Mais de 150 alunos lá. O primeiro seminário que nós fizemos em jiu-jitsu dentro da universidade. Dentro da universidade. É isso mesmo. Porque o jiu-jitsu dentro da universidade tomou muita força, porque os alunos de educação física, os estudantes de educação física, cada um tinha uma modalidade. Um era nadador, outro era jogador de futebol, o outro era jogador de vôlei. E eles foram fazer a disciplina curiosidade para saber o que era o jiu-jitsu. Mas isso aí, mestre, você diz, foram fazer a disciplina e muitos foram para a prática também, oficialmente. E muitos começaram a praticar em academia. Exatamente. Porque gostaram mas assim, quando a gente tem o encontro das duas faces acadêmicas, do campo da psicologia, do desporto e junto com a parte mecânica, biomecânica, isso aí também teve um caminhar lá dentro de crescimento dentro do campo de estudos das ciências. Então, você começou a ter um desmembramento disso em outras ciências. oportunidade técnica científica, nós começamos a pesquisar lá dentro, falar sobre biomecânica, falar sobre a parte de psicologia, a parte de sociologia. Por exemplo, nós fizemos aqui no último já um desmembramento para falar no campo jurídico, que eu acho que pouco falado também, acho que a gente fez aqui uma coisa inédita talvez. agora o seminário que nós demos foi repercutido dentro da universidade porque nós começamos a desenvolver técnicas específicas que lutadores de judô passaram a olhar o jiu-jitsu numa outra visão, lutadores de karatê, aí o jiu-jitsu começou a ganhar corpo. Como você falou que o jiu-jitsu daquela época não era tão... É, não era. Então, veja bem, quando ele fez essa enciclopédia, uma enciclopédia mais, vamos dizer assim, mais culturalizadas, compreendeu? Em termos de amplitude do conhecimento de ciência, porque ele era um cientista. Muito bem. E ele, então, no lançamento do livro dele, no lançamento, eu fui. Quando eu chego lá, eu entro na fila para... Muito bem. Vou comprar o livro. Vou comprar o livro. A velhinha, mulher dele, me chama, e se diz, Roberto, você não vai comprar livro nenhum porque o Tubino já reservou o seu livro. Eu estou colocando isso pela relação de amizade que nós temos. Acabou comprando a ideia, ele também? Não, a disciplina foi assim, caiu na real, né? Ele passou mais de dez anos fazendo esse livro. Mais de dez anos. aí o que aconteceu? Aí eu não comprei o livro. Não podia. Está reservado o livro para mim. No domingo, ele liga para mim, João Alberto, você vai sair de casa? Se não, eu estou em casa. Posso dar um pulo aí? Lógico, o Tubino. O que é isso? Eu vou levar ao livro que a velhinha falou com você, o meu livro. Quando chega lá, aí que entra justamente a importância do histórico do jiu-jitsu. Ele fala do jiu-jitsu, o Bredão, defende o jiu-jitsu no campo da educação. E ele, comigo lá, na minha casa, ele começa a mostrar algo. Não sei se você já falece com você. Ele diz, eu vou mostrar você aqui, eu cito você várias vezes. Pô, foi a minha casa para levar o livro. E me citar, citar o quê? Quem sou eu, João Alberto, para ser citado? É o nosso ídolo. É o nosso ídolo. Então, o Tubino era um homem de tanta simplicidade. Ele é um homem da ciência. Ele é um homem da ciência. Uma verdade. Um homem da ciência. E o cara tem ozão mesmo que ficaria. Ele foi dez anos. Ele foi dez anos. Quando eu lancei... Você sabia que hoje, hoje, no Amazonas, o jiu-jitsu é mais popular que o futebol? Eu acredito. É um perigo. Você, por exemplo, está aqui em uma calçada, alguém para o carro e diz assim, como é que eu faço para chegar ao lugar tal? Você estica o braço, você está ali. Pode levar uma chave de braço. Pode levar uma chave de braço de qualquer momento. Então, quando eu lancei o meu primeiro livro, A Psicologia do Esporte para Atleta de Alto Rendimento, ele fez o prefácio do meu livro. tem um prefácio muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Ele valoriza a psicologia no âmbito do esporte total. Foi, foi. A psicologia começa a entrar dentro das modalidades. Ele defendeu, no livro dele, a importância de Raul Mollet. Raul Mollet. Quando ele fala sobre, entende... Treinamento esportivo. Treinamento esportivo. E aí eu vou fazer um parênteses, se vocês me permitirem, até porque eu já mencionei isso no outro podcast que nós fizemos, é que de uma forma empírica, quem fazia isso no dia a dia, na nossa formação de lutadores, foi o Carlos e o Hélio Grace. Foi. todos nós, para eles, éramos fala grande campeão, você é um craque, sempre botando você para cima. O Gilberto está falando uma coisa importantíssima. Eu tenho a minha visão, porque eu estou escrevendo um pequeno livro sobre educação, através do jiu-jitsu. Então, eu tenho que dizer, a experiência que eu tive na dinastia Gris, qual foi a experiência? Lá não se falava em doença, não se falava em médico, não se falava, entendeu? Em remédio, nada disso. É vencer ou vencer? É saúde. Saúde é em primeiro lugar. Eles nunca leram os filósofos estoicos. Eles eram os verdadeiros estoicos. Estou sim, mas eles pensavam nas virtudes. Tanto é que eles utilizavam o reforço positivo da psicologia. Pô, meu campeão, pô, foi a vida, você fez uma coisa brilhante, era tudo elogio, 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 elogio. Agora, ao mesmo tempo, o grupo dele, ele criticava. O Carson Grace é o que tinha mais multa na limpeza. Aí chegava... Mas ele tinha disciplina, né? Nós morávamos lá, nós morávamos no tatame. Era internato, né? Era um internato. O Ed chegou às seis da manhã lá, compreendeu? Seis da manhã, começava a ver o vestiário, tinha o mil vestiário, o ringue, compreendeu? O banheiro. e ia botando multa. Muita, multa, 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 multa. Aí que aconteceu, no final do mês, quem era que reclamava mais? Era o nosso, o nosso irmão, o Carson Grace. Pô, tio Helio, pô, estou recebendo a metade do que eu trabalhei aqui. Você precisa aprender, compreendeu? Fazer limpeza direito. E vai, vou continuar fazendo isso, compreendeu? Eu caso reclamava. Mas esse é o outro lado, é a disciplina. Disciplina? Disciplina. Que não tira o lado da autoestima que era sempre... Enaltecida. Enaltecida. Olha qual a canção do meu querido amigo, irmão Itajiba. Então, com isso, veja bem, eles falavam em psicologia. Mas era um psicólogo. É verdade. O Carlos Grace tinha ideias. era um homem de contato com a empresa, porque o Helio era um cara explosivo. O Carlos não. O Carlos era um filósofo. Era um homem de ideias. Ele era explosivo. Era um bruxo. É, um bruxo. Ele criou uma imagem na família, compreendeu? Que achavam, naquela época, que eu vivei, eu, eu vivei muito esse procedimento de percepção do outro a nível de espiritualidade. Carlos Grace, ele fica invisível. A meditação dele. É, invisível. Naquela época... setenta e tantos anos. Tô na praia. Tô na praia. Tô na praia. na Figueiredo, ele fazia pirueta lá na beira d'água. Os meninos, os filhos. Na casa de Teresópolis. É, muito. E os meninos, a gente garoto, eles diziam o seguinte, o papai, estão falando dos filhos, o papai, ele entra no cinema sem o porteiro ver. Passa na frente do porteiro. Aí eu entrava numa pilha violenta. Aí eu entrava na pilha. Mas que o teu pai pode entrar no cinema sem serviço? Eu me imagino, cara. se tem corpóreo ali, tem alguma coisa concreta, tem sólido ali. Muito sutil, sutileza. Sutileza do andar. Mas essa era a ideia que ele tinha do pai. Porque o pai, ele vendia essa imagem. O Hélio, o Hélio, o grande tio Hélio. O tio Hélio, toda vez que ia jantar, eu morava com ele, as minhas férias todas em Teresópolis, então eu estava sempre com ele. E aí, o tio Hélio perguntava ao Carlos o que ele ia jantar. você imagina isso, cara. O Carlos, a vida inteira, a família toda vivia em função da dieta Grace, né? Do que podiam comer, o que combinava, o que não combinava. E outra coisa, a gente tomava levedura de cerveja, muito ruim, no almoço, vitamina, levedura de cerveja, é um complexo de vitamina B, cara. e é ruim para... Não, é ruim, é ruim, é... Não, 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 você começa a gostar quando você acostuma, porque ele é azedo, não, ele é amargo, amargo, e nós émos obrigados, senão não ganhava... Levedura de cerveja, compras, da granada. E a grande... Da granada, é isso, eu acho que é uma outra grande verdade que é importante dizer aqui, que essa divisão que hoje querem atribuir a Carlos e Hélio não existiam, eles eram mundos indivisíveis, eu sei, das outras gerações e começaram a criar divisões que não existiam entre eles, Carlos e Hélio. Você viu aquele livro daquele americano, brasileiro-americano, escreveu um livro aí, sabe? Você viu o livro com o nome dele? Não, eu não gostaria de saber desse cara. Lembra o nome dele? Eu vi, ele tinha um problema com o Carlos e com o Hélio e ele dizia que o Conde Coma, falou para mim, quando me ligou, Conde Coma deu aula no... não deu aula para o Carlos Gleis. Eu disse, ué, então o Carlos Gleis é mais genial do que eu pensava. Ele não precisou de aula de ninguém para criar esse jiu-jitsu imbatível que está aí, né? Sem inteligência do... Aí eu falei para ele, mestre, deixa eu falar uma coisa, eu dou o depoimento, mas eu quero que saia só o que eu falar. Só o que eu falar, aí eu falo o que eu tenho que falar. Enfim, o meu depoimento foi um dos menores, porque foi um dos mais vigiados, assim, palavra por palavra. Ele queria dizer o seguinte, que ele, ele para, digamos assim, dividir um pouco, ele botava o Cárcio lá em cima, tem uma foto, foto do livro, para você carregando o Cárcio. Você está do lado, assim. Ah, é, pegando a perna dele, quando ele venceu do Valdemar. Aí ele dizia assim, eu ficava intrigado com aquilo, porque, então, o Hélio e o Carlos não tinham valor, no Cárcio não tinha. O Rolles, quando chegou na academia do Cárcio, eu digo primeiro que ele não chegou na academia do Cárcio. Eles tinham um grande amigo de ambos, José Paulo, que, acho que nem cobrava aluguel para eles. Casado com a Alda, meu amigo José Paulo, com a juíza. Tinha um escritório lá em cima no último andar da academia. Todo o sábado ele lutava, deixava, dava pé com um de nós todas as costas, a gente tinha que ser... Bom, gente boa. Aí, eu disse assim, o Cárcio, o Hélio era segunda e quarta, o Cárcio, terça, quinta e sábado, e o Rolles, segunda e quarta e sexta. Agora, o Rolles treinava terça, quinta e sábado, se ele quisesse, e o Cárcio não tinha interesse. Treinava dos outros dias. Mas, por exemplo, eu treinava segunda, quarta e sexta. Eu treinava de Pinduca, porque o Pedro Pinduca fez, eu treinava alguns dois. Aí, eu ouço aqui, ele chegou e eu disse assim, é verdade que o Rolles, quando foi para a Academia do Cárcio até chegar lá, ele era galinha morta? Eu digo, não, você não conhece a história do Rolles. O Rolles nasceu guerreiro, parido, dois dias de bersaglio, ele já estava descendo do berço, para dar porrada nos coleguinhas que tinham nascido no mesmo... Os primos. Todo mundo que nasceu naquele dia estava pronto para apanhar, enfim. Aí, ele riu muito. Eu digo, o Rolles, vamos falar só o que é real. O Rolles nunca foi galinha morta, coisa nenhuma. Ele melhorou muito quando o Cárcio estava... Claro, quem é que treinou com o Cárcio e não melhorou? E todo mundo tem que melhorar. O Rolles já estava nesse patamar, melhorou para esse patamar aqui. O cara que está nesse patamar, melhora para esse patamar aqui. que você ter um sparring como o Cárcio é de luxo. Ter um sparring como o João Alberto é um luxo. Você não vai contar a dedo. O Ratu está falando uma coisa muito interessante porque você aprende, veja bem, numa condição comunitária. É. Você aprende um com o outro. E é uma forma de dividir. O Rolles não podia dar aula para todos nós. De vez em quando é que fazia isso. Agora, na comunidade, você vai aprendendo. Decativa e erro. vai aprendendo e vai estar vendo as coisas dentro de uma percepção, compreendeu, de eficácia. Eficácia e eficiência. O que hoje estão chamando aí, compreendeu, a eficácia, ela depende das estruturas algorítmicas. Estão criando conceitos, compreendeu? O que é isso? Espreme, espreme. Eu tive que... Eu queria saber porque que diabo é isso. Aí eu comecei também a pesquisar. Esses termos da inteligência social, inteligência artificial, foram surgindo. É o Robert Dresdale. É. Na cultura, no mundo inteiro. E tem uma coisa, o básico, todo mundo aprendeu do mesmo jeito, da mesma forma com os professores. Agora, como você desenvolve o básico em sequência é da capacidade de cada um de acordo com o que o outro também te apresenta. Então, o que acontece? O Jiu-Jitsu, o Grace, é o Jiu-Jitsu pronto. Ele já está pronto. É igual o futebol. A evolução vai acontecendo. Pronto. Agora, o que acontece? O ser humano, eles querem... O ser humano é criativo. A pessoa quer criar alguma coisa. Mas nem sempre o que você agrega a essa base que nós aprendemos... Esse conteúdo, né? Esse conteúdo. Tenha realmente uma eficácia que vai melhorar aquilo que já existe. E não é. A gente só dá uma volta maior, né? Hoje, o Jiu-Jitsu... Eu sou um cara que aprendi a pensar sobre. Então, eu sou um crítico. Não é? O Jiu-Jitsu greciano, ele foi perdendo, compreendeu? No mundo inteiro, o Jiu-Jitsu está perdendo os algoritmos necessários para dar àquele indivíduo um nível de eficiência técnica. Pois é assim, o Jiu-Jitsu foi feito para pessoas mais fracas, mais frágeis. Mas se você ensinar uma criança a desenvolver o processo, vamos dizer assim, do Jiu-Jitsu greciano, se não for dentro, vamos dizer assim, das estruturas, como vamos chamar de software, dentro de uma visão, né? De inteligência artificial. Se você programa aquele menino com defeitos de, vamos dizer assim, movimento de eficácia, o que vai acontecer? O nível de eficiência é baixa. Vai perdendo, claro. Então, nós temos que ficar muito preocupados com o quê? É com a eficácia. Mas ninguém faz clínicas para poder discutir se aquilo realmente está fora do padrão do Jiu-Jitsu greciano ou não está. Ou está, ou não está. Então, eu vejo hoje coisas, compreendeu, na mídia, compreendeu, na internet, pessoal dando, fazendo posições. Eu vou ser franco a você. Esse Jiu-Jitsu daqui a algum tempo, esse nosso Jiu-Jitsu não vai mais existir, o coexistir como o Hélio dizia para mim na época em que nós íamos assistir àquelas competições na aula. O Hélio era dizer assim, João Alberto, esse Jiu-Jitsu não é o meu. Eu me lembro de um dia que um determinado professor, que eu não vou mencionar o nome, estava me mostrando uma posição e disse a você, não é assim, João Alberto? Aí você disse, não, não é assim, é de uma outra forma. Você já estava presente, eu me lembro, eu me lembro. Então, o que acontece? A nossa preocupação, acho que nós somos mais antigos, é justamente chamar a atenção que nós temos que mudar as regras desses Jiu-Jitsu. As regras é que criam as bases da eficácia daquilo que você está ensinando. se você passar, compreendeu, com regras, por exemplo, hoje, Jiu-Jitsu, vamos definir, começa em pé e termina no chão. Derrubar, você tem que passar a guarda, vamos, vamos dizer, faixa as prensas, passar a guarda do outro. Não deixar o outro levantar? Ir para um lado, montar, finalizar e acabou. finalizar, ou sentar na barriga dele, ou então pelas costas. Mas você, hoje, você vê essas competições, o cara entrando dentro da guarda do outro. Deixa eu ver. Essa visão de guarda, isso mudou. Você não tem nada que entrar na guarda de ninguém. por que que não deve entrar? Você tem que sair. Por que você entra para sair? É um negócio ilógico. Tem que ter chave. Mas o Hélio Grace, ele dizia, João Alberto, quando eu lutava, eu lutava para não perder. Lutou, sim. porque os Grace, o que que eles fizeram de inteligência para poder dar o Jiu-Jitsu, a dimensão que foi evidente pelas lutas dos Grace mais fracos contra aqueles lutadores mais pesados. O que que acontecia? Os pesadores, os lutadores não venciam. O Hélio Grace, o Jorge Grace, que eram franzinos. Eles treinavam para não perder, é verdade. Franzinos. Treinavam para ganhar. Mas para ganhar deles, era difícil. Então, nós temos que perceber esses Jiu-Jitsu hoje, vamos dizer assim, na minha compreensão, é a eficácia do Jiu-Jitsu greciano que nós temos que proteger. E segundo, é o Jiu-Jitsu educativo porque nós ali estamos aprendendo a ter um poder. Eu passei a ler o Michel Foucault que ele fala, foi dele essa minha percepção quando ele fala do poder. Ele disse, todos os seres humanos têm poder. Uns desenvolvem mais, vamos dizer assim, do que outros. O ser humano é um gênio. Nós somos obra-prima da natureza. Nós somos gênios. Agora, uns se aprofundam de uma maneira brilhante, outros menos. Isso, veja bem, não é que o sujeito nasce melhor do que o outro em termos de inteligência. Não é nada disso. é o indivíduo no seu interior, compreendeu? Que diz assim, eu quero ser um campeão. É o cara determinado, é o camarada que não tem medo de enfrentar as situações, compreendeu? E o jiu-jitsu nos dá como base uma plataforma psicológica fantástica. Fantástica. Por quê? Porque quando você aprende o jiu-jitsu, você diz assim, você olha no espelho e diz assim, poxa cara, eu não apanho mais do Juquinha. Eu apanhei muito dele na escola. Agora eu enfrento ele. Eu não tenho... Perdi o medo de apanhar. ganhou a autoconfiança. Autoconfiança, a autossegurança. Agora, a coisa mais incrível nisso tudo, entende? Ele adquire um poder. Esse poder é que cria naquele indivíduo, primeiro, a autoestima. Eu gosto de mim, porra. Gosto de mim pra cacete. Eu sou o cara, porra. Eu hoje, compreendeu, tem uma condição de poder que eu não tinha antes. Agora, a coisa mais importante nisso tudo, fazendo um trabalho, vamos dizer assim, do Jiu-Jitsu como uma plataforma educativa, nós estamos ajudando as famílias a educarem os seus filhos. Porque você ensina, vamos dizer assim, o Jiu-Jitsu dá ao indivíduo uma plataforma, vamos dizer assim, educativa e tal, que o menino, ele acaba ensinando os pais, compreendeu, a serem educadores. O menino tem disciplina, ele, 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 cumprimenta o aniversário, ele respeita o aniversário, ele se torna amigo do, daquele aniversário das competições. Isso nós, nós sofrimos essa influência. Você competiu com pessoas, ou se ficava inimigo do que... Ao contrário. De maneira alguma. E limites. Quanto mais valoroso o adversário, mais você tende a ficar amigo dele quando tudo acabar, né? De repente, aqui na Grace escreveu um livro, um livrinho, compreendeu? Com relação a Kira Grace, o mal-vindo e mais uma pessoa, uma jornalista, parece, compreendeu? Que é um livrinho sobre respeito. É o de quadrinhos, né? Respeito, compreendeu? E ela conta uma história, compreendeu, daquele que aprende jiu-jitsu através de personagens. E se transforma no indivíduo, a meu ver, humanizado. Quando você cria o indivíduo, o entende, ele se torna mais humanizado, esse humanizado no futuro vai ser um humanizador. Eu até vou usar uma expressão aqui que talvez não seja muito adequada, mas, na verdade, você se torna um indivíduo domesticado. Porque você passa a respeitar os limites e a ter um autocontrole. ali, né? Então, é uma espécie de domesticação, não? Eu diria que o termo não seria domesticação, o termo seria educação, eu acho. Deixa eu só cumprimentar o que ele está dizendo. O Itajino colocou as coisas muito interessantes aqui. falou domesticado, tem muita coisa na minha cabeça. Então, vamos ter outras reuniões aqui. Tem que terminar essa hoje. Quando ele falou da domesticação, aquele indivíduo, vamos dizer assim, ele foi humanizado e vai ser um humanizador. Ele consegue, vamos dizer assim, fixar hábitos regulares educativos. Os hábitos regulares educativos, eles são automáticos. São automáticos. A natureza era tão perfeita que você não precisa aprender sempre aquilo que você está fazendo. Não, você automatiza de tal forma que aquilo passa a ser algo como se tivesse nascido de você. Por exemplo, a defesa pessoal. É, que hoje quase ninguém pratica. Hoje você chega à faixa preta sem ter feito defesa pessoal. Ele vai para o médio, ele vai para o médio sem ter feito o ensino fundamental. Eu tenho aí umas explicações em relação a isso. Vamos deixar para amanhã. É, no Grace. Não, desculpa. Eu, nesta vez aqui, vou ser franco a você. Você vai até amanhã. Isso eu sei. Vocês me motivam. Eu sei o jogo. Se você me perguntasse hoje, Alberto, o que que você acha? Você tiver, vamos dizer assim, você como seu filho, você, o que que você ensinaria daquilo que você aprendeu com relação ao jiu-jitsu? Jiu-jitsu e defesa pessoal de Hélio Grace são aquelas 36 aulas. Têm que ser repetidas. Se você me perguntar, dizer assim, você acha necessário ensinar para o menino essa defesa pessoal de 36 aulas de Hélio Grace? Eu digo, não é necessário. Aí você vai dizer, mas não é necessário? Talvez não, mas seja melhor. Mas nenhuma defesa pessoal? Não. Deixa eu falar. É melhor. Não necessário. Vocês vão entender o que eu vou falar. É necessário e melhor, eu acho. O Hélio, quando fez esse programa de defesa pessoal, foi para se defender de leigos. Muito útil para mulheres. Leigos. Leigos. O cara nunca viu luta na vida dele. O cara nunca o cara briga na rua, ele é negro e não sabe dar um soco, não sabe dar um pontapé, não sabe dar... O resto é agarrar o outro, dar uma gravata. Eu digo assim, não, eu pego o meu filho, eu vou ensinar para ele a ser um guerreiro do bem. Quem é o guerreiro do bem? Vai praticar um jiu-jitsu que é esportivo e ao mesmo tempo arte marcial. Quer pensar uma coisa? por generalização. Se você pega um capoeirista, ou pega um caratista, pega um cara que faz taekwondo, se ele for agredido por um leigo, o que vocês acham? Um boxer, se for agredido por um leigo, eu pergunto a vocês, qual seria o resultado? Coitado do leigo. Qual seria o resultado, pô? Vai tomar chute, coitado do leigo. Então, veja bem, o nosso jiu-jitsu teve anexações dos golpes traumáticos. Boxe e pontapé. Cotovelada, cotovelada. Hoje, então, veja bem, não quero até, veja bem, nas artes traumáticas não tem cotovelada. É um esporte. e eles não dão pra machucar. Mas vou dizer uma coisa a você, a maior aberração hoje está nesse MMMA que não é um esporte. Aquilo ali é alta, meio deseducativo. O cara pisar no pé do cara, é aquilo, pisar no cara, cotovelada na cara. Rapaz! Eu acho assim, é uma coisa que tá muito enraizada, mas eu acho que a cotovelada em pé eu ainda tolero. Eu acho que ela é intolerável no chão. Porque no chão posso estar lutando com pinduca. Você faz uma boa colocação, mas eu acho... Pode ser melhor. É. De repente, pode acabar a luta. Mas aí tem um problema, Arthur. Abre o supercílio, começa a escorrer o cinto. Aí tem um problema. É, aí tem um problema. Dá a cotovelada. Veja bem, se você pegar um camarada mais alto e um outro mais baixo não vale tudo, quem tem mais vantagens pra poder, ou então, usar os golpes traumáticos que é o mais baixo ou o mais alto? Claro que é o mais alto. Em tese, o mais alto. O mais alto, o mais alto, o John Jones. Ele costa o cara na corda e a cotovelada na cara. Porque ele é um cara alto. Não, e o braço comprido, né? Braço comprido. De vergadura. Ele parece um condor boliviano. Isso aí, ele dentro da guarda do cara, ele tá cotovelado. É uma anomalia. Pra chegar nele é difícil. É verdade, porque ele é grande. É isso, é uma anomalia. É verdade. Quer dizer, nós temos aqui que brigar por isso. Nós somos educadores ou somos deseducadores? Você tá, o que, defendendo a tese da violência? O maior problema na educação do ser humano está em algo que o psicólogo fala. A educação, a meta é desenvolver daquele indivíduo alto nível de assertividade. O que vai ser o alto nível de assertividade? Sabe de uma coisa? Eu tenho visto muita gente nova. Eu tenho, por exemplo, um sobrinho, filho do meu irmão, Ricardo. Ele é um senhor professor e um senhor lutador ao mesmo tempo. Ele ia muito bem na carreira de mercado de capitais. Hoje, ele faz um pouco isso, mas ele, sobretudo, se dedica ao jiu-jitsu. Ele estuda jiu-jitsu. E outra coisa, sempre disciplinando e o pessoal dele é todo, não tem um brigão ali dentro, não tem nenhum ali que esteja provocador. Eu só queria agora só complementar. Por favor, quando fala em assertividade, você vai encontrar na sociedade pessoas tímidas e pessoas altamente agressivas. por que as pessoas não serem tímidas e nem agressivas? é a blindagem da emocionalidade. aí está entrando no campo da emocionalidade. Um por medo, outro por excesso de raiva. Se torna agressivo. Então, esses dois indivíduos, um tem medo. Os níveis ansiogênicos são muito altos. Então, a pessoa foge das situações de medo. Outros não. Outros provocam. outros são agressivos. É a raiva que dizem... Então, o... 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 Emílio Dickheimer, ele falava do ser social. Ele colocou a minha teoria, entende, a sociedade desenvolvendo o indivíduo, dando a ele plataformas para ser um ser social. Eu digo, onde é que fica o ser emocional? O maior problema da humanidade é a emocionalidade. a gestão da emoção hoje é uma das coisas mais necessárias para a educação de... de... construção do indivíduo. Nada mais é do que o equilíbrio, né? O equilíbrio de um jiu-jitsu consegue... E eu defendo a tese do reequilíbrio da minha teoria, entende, da... da... Eu já sei até a qual o senhor vai falar. É a teoria da corda bamba que o senhor falou no programa. Eu assisti ontem. Exatamente. Corda bamba. Corda bamba. O senhor não vai estar... Vibrou a corda bamba. Ele sempre se reequilibrando. Mas ele tem o quê? Ele tem limites. Ele não consegue sair para os desvios padrões excessivos. Ou para a timidez ou então para a agressividade. Então, a regulação da emocionalidade é básica no processo educativo. e o jiu-jitsu já nos dá o primeiro pontapé para isso. Para tornar o indivíduo mais blindado emocionalmente. Agora, pode acontecer de você dar um poder para o indivíduo que ele não teve realmente as bases educativas voltadas, entende, para a ética e para o respeito pelo outro. Ele se torna um desviante de comportamento. Os psicopatas, estudando a teoria da personalidade, você vai entender segundo Eisenke, que eu estive com ele na Inglaterra, esse cara, eu trouxe todos os livros dele e li todos eles. E no meu primeiro livro eu cito ele o tempo todo. Eisenke, brilhante, formidável, compreendeu? Formidável. Que os indivíduos, você tem um filho que é altamente introvertido, e o outro altamente extrovertido. Isso é biológico. Ele não aprendeu isso, não. Aí ele tem que entrar no campo da neurociência para poder entender melhor isso. Compreendeu? Dar os impulsos corretos na educação, né? E como é que se processa a educação em relação a essas diferenças de personalidade? Como você, o educador, o pai, vai ter mais dificuldade de educar um extrovertido ou um introvertido? Isso é Eisenke. Aí vem a frase do mestre Pinduca que é as flores e os parafusos. Os extrovertidos? aí querendo a diferença. É isso aí. Mas você tem que aprender a teoria para poder entender como é que você vai fortalecer educativamente aquele extrovertido. por exemplo, meu irmão Sérgio Grego. Ele era um cara introvertido? Introvertidíssimo. O Sérgio deu mais problemas, compreendeu, que o Álvaro na educação, que o Álvaro é mais do tipo introvertido e se tornou socializado, mas ele é do tipo, a tendência dele é introversão. Eu acho ele é ambivertido. Não, ambivertido, eu estou falando da personalidade. Eu estou falando da emocionalidade. Quer dizer, o introvertido, ele cria hábitos rapidamente. Você ensina um menino que até tem a tendência biológica à introversão, ele cria hábitos rapidamente. O extrovertido, ele erra muito. Ele não consegue fixar a aprendizagem. Então, o controle do menino extrovertido tem que ser permanente. Porque ele é desviante. Ele começa a fazer besteira e vai fazendo besteira, vai fazendo besteira. Você tem que controlar o bicho. Se não controlar o bicho, como é que fica? O extrovertido é impulsivo. É. O extrovertido é impulsivo. O extrovertido. O introvertido, não. O extrovertido. Ele vai fazer as coisas por impulsos. Agora, olha, as teorias psicológicas são fantásticas. por exemplo, do Isaac. O cara é antigênio. O cara é gênio. As psicopatias vêm de onde? O cara nasce psicopático? Não. Ele nasce ou introvertido, ou extrovertido, ou ambivertido. Olha só. 68% da população é ambivertida. Ele tem os dois lados. Extroversão e introversão. Extroversão e introversão. e tem os rabos de cor, que são os introvertidos e os extrovertidos. Educar o introvertido é mais fácil. Educar o extrovertido é mais difícil. Em função dos condicionamentos, das habitualizações, que eu falo hoje sobre hábitos regulares. Para educar o menino com hábitos regulares, quer dizer, automatizar o menino a fazer aquilo sem pensar, o introvertido dá menos trabalho. Agora, o introvertido, em relação às ansiedades, eles estão, tendem mais a medos. Os extrovertidos não têm medos e no extrovertido ele desenvolve, pode desenvolver comportamentos psicopáticos. em função das deficiências de aprendizagem. Ele não cria hábitos de fixação, hábitos bons. Então, nós temos que entender que o problema da humanidade é justamente a educação. Então, eu vi na minha cabeça hoje, você franca você, eu não quero salvar a humanidade, eu quero dar à humanidade o que eu aprendi com ela. Eu devo muito à humanidade. os homens, os pensadores do saber. Aqueles, compreendeu, que eu aprendi com eles, Hélio Greice, compreendeu, sem nunca ter lido, nunca fez formação acadêmica, nunca leu um livro sobre educação. Eles tinham uma visão histórica, ele e o Carlos Greice, falaram em psicologia. É impressionante isso. Então, nós aprendemos, tem pais, por exemplo, que não são psicólogos e são excelentes educadores. Agora, isso aí... E alguns que são psicólogos e são péssimos educadores. É verdade, é verdade. Então, quando eu digo assim, a minha vida, compreendeu, como o Hélio dizia, o Gilberto, eu sou uma galinha morta, eu com 63 quilos empatei com esses lutadores muito mais pesados, compreendeu? Então, a minha visão na luta era não perder. Era não perder, eu não queria perder. E resolvido o assunto. Agora, voltando à formação do jiu-jitsu, uma coisa que eu só queria deixar aqui. Eu gosto de uma reunião como essa que me dá condições de eu falar um pouco mais do que eu penso. Nós somos livres para falar. e a vontade é muito grande da gente. Liberdade. Isso. Liberdade. Isso mesmo. Liberdade. E tem algo... O Brasil não pode abrir mão disso nunca, né? Nunca. Nem o ser humano, individualmente. Arthur, Arthur, eu tenho... O Pinduca, eu, Reis, Rodes, Ricardo, nós já fomos muito extrovertidos. para o campo da neuroplasticidade. Esse é o nome, meu. Da neurociência. Não. Tem que falar as coisas que eu penso. e psicopata aí. Cuidado. Não entrando nessa classificação. Já saímos da vida. Eu tenho mais de novo. Não vai falar da biologia, não. Fugiu com pata, não. Então, o que nós temos que colocar... O Pinduca está classificando. Vocês vão me desculpar aqui, hein, comandão, porque eu vim aqui com o maior prazer para ouvi-los. A gente está ouvindo isso. E digo, a liberdade, a liberdade é uma das coisas mais fantásticas do ser humano. Porque o nosso servidor, que é o cérebro, é o nosso servidor. Ou você ensina ele para o bem, ou você ensina ele para o mal. E quando você cria o processo de memória, onde é que se dá a memória no sistema límbico? Dá-lhe no hipocampo. Hipocampo é o setor do cérebro onde se desenvolve a memória a longo prazo. A memória de curto prazo, você esquece. Você está tocando um ponto fundamental porque ele queria saber dentro do aspecto estímulo social que passa na cabeça do milenante para sair batendo e roubando os outros. Você acabou de falar. Não só do batendo e roubando, mas também mas também das outras espécies, do que escorteja, do que estupro. Estou falando baixinho mínimo que a gente convive aqui, batendo. os meninos agressores de Copacabana. É isso que ele quer saber. O que passa na mente? Você acha que esses meninos são os mais responsáveis por esse comportamento? Por essa memória deseducativa? Eles não foram educados. Não, de forma alguma. Que educação eles tiveram? Do meio que eles convivem e qual a missão dos pais? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses meninos, eu pergunto a vocês. O ser humano, como diz o filósofo, eu li outro dia um artigo muito interessante, ali um artigo muito interessante, que me levou, entende, a voltar um pouco à filosofia. O Thomas Hobbes, o meu querido... O homem é o nome do homem. Ele achava que o homem nascia mal. Jean-Jacques Rousseau já dizia que o homem nascia mal. Nascia. Bom. Bom. Veja bem. Então, para Thomas Hobbes, se houver um governo, tinha que ser um governo absoluto. É o Estado, porque é o Estado selvagem. Aquele indivíduo que já nasce mal, se não tiver um aperto, um controle absoluto, o Leviatã. O Leviatã. O Leviatã, exatamente, do Thomas Hobbes. agora, o Jean-Jacques Rousseau dizia o seguinte, não. Fundamentos da sociologia. O ser humano, o ser humano, ele nasce bom. Onde ele depender, onde ele desenvolvia, desenvolvia aquela percepção dele da... Olha a importância do Jean-Jacques Rousseau. Cem anos depois do Thomas Hobbes. Contrato social. Contrato social. Esse contrato social baseado na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Olha que coisa fantástica. Você é um francês? É um pouco. Cara, isso é incomodável. Então, o ser humano... É um francês. Até parece, uma vez, um desembargador chegou na minha clínica, veio de Brasília, para me consultar sobre o filho dele. O filho dele descabaçava com ele. Todas as meninas de Brasília. Tapiava. O garoto era boa pita. Ele era boa pita, compreendeu? Forte, compreendeu? Cheio de... O pai era mau educador. Cheio de... de desenhos, tatuagens, o cacete. Aí, quando o pai, esse desembargador, de front de mim, diz assim, o que o senhor acha, compreendeu, do que eu lhe falei sobre o meu filho? Tem jeito. eu disse, eu peguei um livro sobre psicopatas, sobre psicopatas, psicopatias, psicopatias. Eu disse, doutor, eu vou aqui ler esse trecho aqui desse livro. E comecei a ler para ele. Ele começou a jogar. Não. Ele ficou muito preocupado porque... Eu terminar a traseira. Ele ia fazer o que com o filho? Esse é o meu filho. Meu filho. Então, as psicopatias, veja bem, você com educação vai ser difícil. Agora, você pode ser um sujeito normal e ter uma educação psicopática. Aprender errado. E aí, entra uma coisa que quem fez faculdade de Direito vai lembrar. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Todo o resto fica contaminado. A fruta do meio. Aí, eu vou aqui no Contagiva, que é um homem da segurança pública. Da segurança pública. tem um artigo muito interessante que eu li outro dia sobre isso, mostrando o seguinte, mostrando o seguinte. Hoje, para educar, você pega, não é uma ciência só de psicologia, você pega todas as ciências para poder entender o homem, entender, entender, dar a ele a melhor condição de sobrevivência numa sociedade anômica. Porque ela é anômica porque ela precisa de quê? Ela precisa de uma população educada. Educada. Mas não temos. Não é? Então, o que acontece? Nós temos um exemplo muito interessante de São Salvador. Aquele, um cara chamado, acho que o Kelly, que é o presidente de lá, resolveu o problema da criminalidade em São Salvador através de quê? De uma segurança pública altamente efetiva em termos de controle social. A coercitividade foi lá no alto. Diminuiu? Você já conhece bem isso, não? Eu acho que é um tema que chama-se liberdade ou progresso. Exatamente. Liberdade ou progresso. Então, você, para poder pegar o homem que vive num estado selvagem, você, para educar esse cara, o que ele está fazendo é o sistema chinês, é liberdade ou o progresso. Lá não há liberdade, portanto, eles criaram um progresso. A mesma coisa está sendo feita em São Salvador, mas só que nós não podemos jamais abrir mão da nossa liberdade. essa liberdade tem que ser controlada. Essa liberdade tem que ser submetida a regras e normas. Controlada educativamente. e humilhante. É liberdade de margem. Educativamente. Agora eu queria fazer uma pergunta que antes que eu tenha que encerrar daqui a pouco e que eu fiz para o mestre penduca na semana passada e ele me respondeu pelo WhatsApp e eu vou replicar essa pergunta aqui. Mestre, você levou para o campo educacional Gama Filho, levou para os colégios em piedade devido à entrada lá através do mestre Tubino da aprovação da matéria e isso desencadeou na execução de aulas e da existência do jiu-jitsu ali que a gente conhece como o jiu-jitsu Gama Filho. Só que por outro lado, o mestre falou tanto aqui o jiu-jitsu greciano, mas existe outro jiu-jitsu que é o jiu-jitsu fada e quando você fala de Gama Filho, hoje a gente tem a Jeff Team, a equipe aí uma das talvez em maior número de praticantes no momento e que por um lado eu vi como isso começou com o senhor explicando e eles no entanto levam a bandeira fada e eu perguntei para o senhor como isso começou com o senhor que veio da origem grace e hoje eles levam a bandeira fada como isso havia acontecido eu gostaria que o senhor explicasse para todo mundo que é da Jeff entender os jiu-jitsu são estilos tem a linhagem fada a linhagem grace então quando eu levei o jiu-jitsu para Gama Filho por autorização do próprio Tubino do Pedro Gama Filho Cláudio Reis então eu tive que apresentar um programa qual é a emenda que você vai colocar aqui quais são os benefícios então eu coloquei o estilo que eu aprendi Carção Grace Escola Grace vamos lá começamos a desenvolver esse processo dentro da faculdade de educação física jiu-jitsu como disciplina eletiva mais tarde o sucesso o sucesso dentro da faculdade a progressividade dos alunos ali o seminário que nós demos deu aquela solidificação no jiu-jitsu dentro da universidade o que aconteceu o Pedro quis colocar o jiu-jitsu como competição como competição então formou a equipe da Gama Filho então como nós vamos colocar atletas para competir com a Academia Grécia Academia Quiotta Academia do João Alberto Academia do Álvaro então tinha que ter um contingente de alunos aí o que aconteceu Paulo Jardim como coordenador da equipe de competição o Pedro e eu eu estava ligado a parte da educação física fomos começar a desenvolver a parte competitiva da Gama Filho isso levou um ano o que nós fizemos? pegamos a equipe de judô da Gama Filho que era fortíssima Sanção Paulo Boa não esses caras já tinham ido os mais novos competidores do judô esses são anos 80 70 é 70 80 então os alunos competidores do judô passaram a integrar a equipe da Gama Filho no jiu-jitsu como desenvolver aulas mostrando como é que faz a pontuação como passa a guarda como eles eram craques na parte de Neuazar na parte de Nageuazar né derrubar depois foram desenvolvendo o Neuazar que eles faziam como imobilização uma coisa mais restrita foi ampliando o conhecimento aí formamos a equipe chegou um determinado tempo que eu não tinha mais tempo porque eu tinha academia em Copacabana depois eu fiz a parceria com Álvaro naquela época comecei a dar aula junto com ele na academia dele e ali começou a se desenvolver o jiu-jitsu como competição usando a bandeira da Gama Filho como eu não tinha tempo aí o Paulo Jardim chamou convidou o Júlio César que já era da linha Fada era criado lá na academia Fada fazia judô lá na Gama Filho e passou a responsabilidade pra ele e ele começou a desenvolver o jiu-jitsu e o judô juntos cresceram demais a própria judô da Gama Filho evoluiu muito com a entrada dos conhecimentos do jiu-jitsu aí depois de um ano eu me afastei e ele tocou foi tocando tocando durante esses anos todos ele tocou a Gama Filho cresceu muito tinha campeonato lá na no dojo da Gama Filho na parte esportiva lá da piedade o Pedro cedia lá o ginásio e o jiu-jitsu foi crescendo muito na Gama Filho quando a Gama Filho entrou em declínio e foi perdendo a sua característica ali de união o Pedro saiu os irmãos entraram em desentendimento a Gama Filho acabou aí o Júlio César pegou toda a estrutura que estava pronta e formou a GFT e a GFT foi crescendo em cima dessa estrutura já pronta aí está aí até hoje não, eu sei só complementar complementando João complementa pode falar as minhas ideias vem compreendeu eu tenho que aproveitar aqui tá bom o que o Hélio quando nós fizemos as regras do jiu-jitsu o que ele queria que eu já até comentei aqui ele queria o que levar para as escolas da zona norte o caminho isso da luta qual o caminho da luta derrubar tinha pontos passa a guarda tinha pontos isso de mobilização montada então todas as academias que estavam fazendo o jiu-jitsu no veja bem começaram a aprender o jiu-jitsu do grace mas aprender o jiu-jitsu do grace não acontecer na sua origem na sua ao nível algorítmico do jiu-jitsu do grace na sua na sua essência né todo todo cheio né exatamente é isso essa é a tese que eu defendo eu defendo então eu digo o seguinte o jiu-jitsu competitivo ele é a base para chegar no jiu-jitsu de alto nível de eficiência técnica ou não é então vamos então colocar nossa atenção no faixa preta do jiu-jitsu faixa preta do jiu-jitsu né esse indivíduo foi da faixa branca a faixa preta ele foi ganhando ganhando faixa a proporção que ele foi aumentando o nível de conhecimento e fixando em termos de competição então na minha cabeça hoje né dentro dos meus pensamentos o processo competitivo do jiu-jitsu esportivo é a base do jiu-jitsu arte marcial nós tínhamos o jiu-jitsu competitivo nosso jiu-jitsu era competitivo sempre quando eu lutei no programa melhores do ring eu lutava de calção mas nós treinávamos também de calção luta livre e sabíamos derrubar o Hélio Gres botou o Santa Rosa para me dar aula de boxe quando eles lançaram o Heróis do ring eu tinha que aprender boxe e me tornei um bom boxeiro tanto é que o Santa Rosa queria me levar para o campeonato brasileiro de boxe eu disse olha fala lá com o Hélio Gres se compreendeu se ele ele permite ele foi falar o Hélio Gres o Santa Rosa o João Alberto não era lutador de boxe não era lutador de jiu-jitsu não veio com esse papo para cima da gente aqui não não fazia nada de boxe mas o Hélio compreendia a importância do boxe tanto que vocês treinavam boxe treinei boxe pegava aqueles fuzileiros derrubava a maioria deles mas eu não quero quero encerrar que eu compreendeu e agradecer a vocês a paciência vamos calma a gente a gente vai fazer uma pergunta para cada um agora no encerramento agora eu vou fazer o contrário vou começar do mestre Marcelo Itajiba né mestre falamos aqui da desgraduação falamos das questões comportamentais hoje temos a rede social para dar voz a tudo isso a gente estava conversando ali fora sobre os métodos para a gente conseguir dar maior alcance então deixa a tua mensagem final aí com relação a quem possa nos ver sobre os alcances até políticos para que se tornem práticos parte dos assuntos que nós conversamos aqui hoje em primeiro lugar eu queria agradecer o convite de estar aqui principalmente com esses grandes mestres que são meus ídolos na vida do jiu-jitsu cada um deles teve uma importância fundamental na minha formação desde a minha época em que eu treinava com o Rolles e via já o Pinduca finalizando a todos nós como grande referência para nós lá quando eu assistia o Reison fazendo os seus treininhos com o Neto com o Arthur Virgílio que a gente chama de Neto fazendo seus treinos fechados ali embaixo naquele ringue menor e com os grandes mestres João Alberto e Álvaro que são aqueles que hoje são os meus o meu norte o meu guia antes a minha escola você sabe foi Carson Grace e Rolles Grace tive a honra de ser aluno de ambos mas o recado que fica é o seguinte o Jurgiço é fundamental na vida das pessoas como toda arte marcial de uma maneira geral por tudo aquilo que o mestre João Alberto disse aqui a formação do indivíduo e a formação que gera transformação porque você forma e transforma pessoas você gera nelas condições importantes de referências na vida e de autocontrole porque quando você sabe que você pode fazer mal a alguém você tem que ter a capacidade de controlar esse mal que você pode fazer então o Jurgiço é isso te ensina a enfrentar as dificuldades te ensina a ter desprendimento e coragem de enfrentar essas situações e principalmente de estabelecer um autocontrole em você para a sua vida toda então tudo que eu fiz na minha atividade profissional como delegado de polícia federal como parlamentar eu sempre tive a coragem de enfrentar todas as situações e como exemplo disso eu trago aqui talvez um dos maiores parlamentares que nós tivemos no Congresso Nacional que é o senador Arthur Virgílio o neto que está aqui a quem o Jurgiço também deu essa mesma condição de espreendimento coragem de enfrentamento de todas as situações então só posso dizer ao mestre Carlos ao mestre Hélio Greice muito obrigado por ter me permitido aprender a arte que eles desenvolveram com tanta qualidade com tanta competência aqui no Brasil e que agora está em todas as partes do mundo e eu não posso deixar de trazer um nome aqui que eu julgo muito importante pela sua qualidade são dois nomes um é o Roger Greice que pratica o Jiu Jitsu em berimbolo o Jiu Jitsu sem mistério o Jiu Jitsu raiz o Jiu Jitsu base e com esse Jiu Jitsu ganhou de todo mundo em todos os tempos em que lutou e o outro é o Renzo Greice que com a sua inteligência emocional com o seu Jiu Jitsu levou o Jiu Jitsu para o mundo para os Estados Unidos para o Oriente Médio para os países árabes onde hoje mais de dois mil atletas do Jiu Jitsu brasileiro dão aula nas escolas e o que eu espero é que a gente possa copiar esse modelo e trazer o Jiu Jitsu para as escolas para que a gente possa ensinar as nossas crianças a desenvolver tudo isso que todos nós aqui aprendemos com o Jiu Jitsu Jiu Jitsu exatamente mestre parabéns mestre Arthur suas considerações finais eventuais falas aí que o senhor queira que as pessoas vejam compreendam e assimilem antes de mais nada eu agradeço Marcelo pelas referências tão amigas tão infraternas mas é verdade João Álvaro Pinduca o Jiu Jitsu foi muito importante na minha vida muito importante mesmo porque é um fato você na medida que avança na prática no conhecimento você se torna uma pessoa muito segura então você enfrenta as adversidades com muito mais coragem com muito mais disposição com muito mais isso é pura verdade você falando por exemplo da sua atuação como parlamentar e da sua profissão de delegado federal eu queria dizer que uma luta que eu tenho travado muito com muita força é de que o Brasil vai ter investigações melhores e menos arbitrariedade se a gente tiver uma independência absoluta financeira e administrativa da polícia federal ela não vai ficar obedecendo a mais ninguém a governo nenhum vai ser como o FBI o FBI não recebe pitaco de presidente de vice-presidente de ninguém ele simplesmente faz aquilo que ele deve fazer e a margem de erros deles existe a margem de erro é mínima a nossa termina sendo máxima porque são pessoas que dependem daquilo que precisam daquilo então recebem ordens às vezes absurdas e cumprem as ordens porque não estão não estão assim muito enfim é o meio de vida mas assim como o Ministério Público obteve a sua autonomia a Defensoria Pública assim como o Banco Central o projeto inicial era meu é autônomo eu creio que a Polícia Federal merecia receber autonomia administrativa e financeira porque ia melhorar a qualidade das investigações ia melhorar a certeza de não se estar perseguindo inocentes e sim a certeza de se estar propondo a punição de um culpado enfim e o mandato e o mandato que ultrapasse o mandato do Presidente da República e os diretores com mandatos diferentes entre eles para sempre haver independência por parte de todos mas outra coisa eu ia dizer o seguinte eu eu toda vez a gente aprende né João não é possível ouvir você falar ouvir você falar e dar essa aula que deu para nós sobre psicologia uma vasta cultura que você que você tem que você demonstra o Álvaro uma pessoa do meu dia a dia assim o Pinduca que é um querido amigo de vários tempos até aqui o irmão Ricardo que é meu irmão assim em tudo o Pinduca eu sou amigo do Pinduca desde o tempo que ele era bonito mas é aí é o seguinte o que eu quero dizer é o seguinte é que eu aprendi muito com com o dia de hoje é a gente tem que pensar sobre tudo que foi discutido aqui eu havia coisas que eu realmente afastado que eu não tomava conhecimento mas eu queria deixar aqui uma 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 coisa no ar primeiro um agradecimento enorme a todos e segundo tem um menino um jovem no Amazonas que chegou a ser vice-campeão brasileiro chegou a ser terceiro lugar no brasileiro ele chegou a ser quarto ou quinto lugar em Pan-Americano e ele tem uma perna normal e a direita é encolhida ela fica só aqui ele só conta com uma partezinha da perna e uma vez estava jantando com acho que não me engano é da Fada ou é de uma dessas escolas ele era o diretor de arbitragem e ele temou muito comigo porque ele dizia que aquele cidadão deveria ser para-atleta eu digo mas olha ele jogou com pessoas ditas normais e foi terceiro lugar no brasileiro foi quarto lugar no não sei onde no brasileiro também foi campeão do Amazonas várias vezes venceu vários torneios norte e nordeste quer dizer eu pergunto se você insiste em que ele é um para-atleta eu te digo uma consequência ele vai massacrar os para-atletas e segundo o que você acha dos chamados normais que perderam dele as dúzias 20, 30, 40 perderam dele então será que ele não é uma pessoa que ganhou o direito de ser considerado um atleta inteiro com todo esse cartel que ele tem com toda a sabida que ele tem ele não tem limite você está querendo impor a ele na verdade ele pode escolher na verdade ele pode escolher se ele quer jogar no normal ou no para-atleta ele quer lá e outra coisa ele é um cara que já treinou com várias pessoas se não me engano até no American Top Team mesmo lá com o Ribórico nós vamos homenagear amanhã merecidamente mas ele é uma pessoa assim que você transformar querer que aceite que ele é incapaz quando ele já provou soberjamente que ele é muito capaz de enfrentar todas as dificuldades as adversidades enfim a outra coisa é agradecer a vocês pela hospitalidade a vocês a vocês aquilo ali fez um favor danado que ele deu uma elevação da temperatura né ela estava aqui nós estávamos precisando de um a gente sempre ajusta a necessidade e aí e aí eu acho que foi uma uma um aprendizado foi um aprendizado foi uma foi uma uma reunião né porque a gente pega opiniões de todos hoje hoje o o Tajiba deu um um show falando de Robes falando de Rousseau falando seguindo as iniciativas do João ele mostrou que está com continua em pleno processo de crescimento intelectual eu sempre conheci uma pessoa culta preparada que seja de família até mas é agradecer também aquelas pessoas que estão nos vendo que estão nos vendo e que precisam saber que nós temos preocupação real com com o jiu-jitsu e muito nos termos assim de ser o esporte e o esporte que não que não eu confesso a vocês uma fragilidade uma fraqueza minha quando eu vi o Rory montar aquela história do octagon e fazer o primeiro UFC e vi o o jiu-jitsu se espalhando pelo mundo inteiro no Brasil então uma coisa terrível eu fiquei assim um pouco enciumado disso eu falei puxa vida eu e meia dúzia de pessoas conhecíamos isso agora todo mundo conhece depois eu vi é um egoísmo meu achar que eu tenho que ter essa vantagem inicial sobre todo mundo quer dizer e não é assim não é assim então é natural que o jiu-jitsu hoje seja fonte de renda para muita gente seja seja do coletivo seja do coletivo eu percebi que era um egoísmo meu mas me deu aquele aquele mal estar eu falei poxa mas vamos passar uma coisa que só a gente sabe vamos passar isso para todo mundo hoje fizemos muito bem passar para todo mundo sabe eu queria dizer sabe que eu tenho uma amizade enorme com vocês sou meu irmão é mais que meu irmão o Itajiba a gente se conhece há muito tempo e sempre com muito muito bom proveito Pinduca é um irmão também o Álvaro é uma pessoa que está no meu dia a dia e João você não sabe a presença muito especial que você deu para nós de você estar aqui e quando a gente não se encontrou em determinado lugar que nós temos marcado eu pensei que você não viria isso seria uma lacuna por tudo que você tem para ensinar e por tudo que você que você precisa demonstrar você é uma pessoa forte resistente uma pessoa corajosa uma pessoa serena você é uma pessoa sábia você tem várias coisas que devem te colocar assim enfrentando qualquer dificuldade de saúde que possam te ocorrer enfrentando como se fosse mais uma luta como se você estivesse começando de calção lá na TV no Vale Tudo enfim são vitórias a serem conquistadas por você com a sua pertinência com a sua pertinência com a sua insistência que eu creio que todos nós aqui somos teimosos de algum jeito teimosia de não reconhecer a superidade do outro teimosia de querer ser superior teimosia de evoluir teimosia de enfim tudo isso com a idade a gente vai acomodando mas eu tenho muita honra de ter participado dessa mesa muita honra e agradeço seu convite obrigado mestre obrigado por sua presença eu agradeço muito de verdade e desejo a todos que estão nos ouvindo que se tiverem filho matriculem na academia de jiu-jitsu escolhendo bem o professor escolhendo bem a matriz matriculem todos porque eles vão ter aulas de lealdade de amizade duradoura vão ter aulas de não precisa sair massacrando o tempo de extroversão já passou nós já estamos introvertidos todos então passar isso para os outros mas muito obrigado por tudo foi uma honra ter conhecido aqui o seu podcast dos seus companheiros da sua equipe e uma honra ter podido ouvir e dizer tudo que me foi dado ouvir e dizer muito obrigado obrigado ao senhor também mestre Álvaro as suas considerações finais foi o que menos falou hoje mas agora pode falar a vontade primeiro eu quero agradecer o convite seu Paulo obrigado para estar fazendo parte dessa mesa quadrada no retangular a mesa dos cavalheiros de pessoas que tem conhecimento experiência nessa área do jiu-jitsu então para mim é um prazer estar aqui e ao mesmo tempo ouvir o grande mestre João Alberto meu irmão meu ídolo meu exemplo eu tenho vantagem em relação às outras pessoas que eu convivi durante muitos anos com ele nós eu pequeno junto com ele uma diferença de seis anos de idade mas eu era de seis anos de idade era muito danado ele um pouco mais velho do que eu ele queria me pegar eu saia correndo tal era o bom cabelo mas a gente se dava tão bem porque esse cara era meu exemplo entre eu e ele tem duas irmãs tínhamos duas irmãs hoje nós somos quatro nós éramos dez comigo então é uma experiência de muitos muitos irmãos isso não tem preço porque você aprende todas as personalidades você aprende todos os comportamentos você aprende tudo aquilo do comportamento humano que deve ser feito que não deve ser feito e a experiência dos irmãos mais velhos você vai aprendendo a ser educado por eles porque eu tinha meu irmão que fazia escola preparatória de agulhas negras e ele vinha final de semana cansado pra caramba e ele trazia sempre os amigos pra ficar lá em casa a gente morava numa casa grande e ele tinha um quarto que era no corredor e eu com aquela energia de uns cinco seis anos eu corria todo o tempo e tal e ele só parava com aquilo como botavam dentro do quarto dele junto com os amigos dele dormindo e ali eu aprendi o que? a hora de relógio que os amigos sentavam comigo e me ensinavam a ver a hora eu consigo seis anos pra eu não ficar correndo que eu tinha uma ideia de incrível então ali eu comecei a aprender muitas coisas com esse meu irmão mais velho que era o Roberto mas de uma generosidade esse meu irmão apesar dele ser um disciplinador militar naquela época ele era muito exigido o Zé Roberto o meu irmão mais velho então eu aprendi muito ali e ele só eu comecei a entender aquilo era a única forma dele parar o barulho dele de casa era ficar dentro do quarto mas aprendi muito com os amigos dele porque todos militares oficiais do exército brasileiro cadetes e lá em casa era sempre muita gente então ele trazia dois amigos sempre pra passar o final de semana e ali eu aprendi a ver horas de relógio aprendi muitas coisas que eles falavam pra mim aprendi muito palavrão muitas coisas ruins também e ali ali foi exatamente me deu essa essa possibilidade de entender e aprender um pouco a viver com a adversidade sabe porque ali eu era chamada atenção ali eu era colocado em castigo então a gente vai passando nisso né então eu sou muito grato a minha família meu pai minha mãe e meus irmãos porque ali eu aprendi como se comporta socialmente diante tantas tantos obstáculos que você passa por ela que não tem curso pra te dar não existe curso meu pai não tinha curso nem minha mãe também eles tinham bom senso eles queriam o melhor pra mim e os meus irmãos também queriam o melhor então na hora da comida se você não pegasse se você não tivesse com apetite então você não comia hoje não hoje o pai empurra comida pra criança a mãe também naquela época eu não tinha isso ou salvar ou não salvar ou comer ou não comer meu amigo então essa é a forma de educar na prática então eu fui criado nessa família maravilhosa que me deu esse resultado que sou eu hoje com algumas coisas ilegais sabia eu tô com 82 anos não tomo remédio aí você mas você nunca tomou remédio claro já tomei remédio e eu sou uma criança doente eu quando nasci eu nasci com uma doença que eu poderia ter sobrevivido eu nasci com uma uma infecção na minha pleura no meu pulmão eu com sete meses de idade fiz uma cirurgia com um médico na época que era o maior cirurgião pediatra na época chamava-se martagão gesteira esse homem tem uma maternidade tem um hospital dentro da UFRJ dentro da escola onde eu sou funcionário sou aposentado pela UFRJ tem um hospital de criança martagão gesteira olha só as coincidências da vida que me trazem essa lembrança próxima minha que eu vim saber agora aí eu fui estudar o cara né porra martagão gesteira foi o meu médico ele que me curou eu tinha morrido eu não tive que caísse na mão desse cara com sete meses de idade estive novamente com nove meses então eu tenho duas cirurgias aqui nas minhas costas então eu tomei muito remédio e eu me lembro que eu tinha sei lá sete ou oito anos eu tomava eu sobrevivi por causa do remédio eu me lembro de uma passagem eu conto isso em alguns lugares a minha mãe tinha um Santo Antônio né que é o meu santo padroeiro hoje passei nessa cômoda da minha mãe ele era uma estátua grande né eu olhei pra ele e piscou pra mim eu tenho essa lembrança esse piscar pra mim foi minha cura depois desse desse momento pode ser quebrado mais espaço menos espaço não sei mas eu nunca mais tomei remédio eu não tomo remédio então isso aí é uma dádiva que eu tive eu quase morri e não morri tomei remédio pra caramba e não morri hoje eu não tomo remédio hoje eu sou o cara pleno tudo aquilo que eu faço eu aprendi isso cedo porque eu aprendi quando eu estava fazendo educação física já tarde com 26 anos eu comecei a aprender que remédio é droga você não tem que tomar remédio você tem que se alimentar bem e a partir daquele momento com 26 anos eu passei a ter um tipo de comportamento fazendo atividade eu tô com 82 anos eu sou um cara saudável saudável de tudo de cabeça também eu sou então a vida me deu oportunidades apesar do meu início foi muito tumultuado muita tempestade mas eu passei por isso com galhardia e tô eu aqui conversando e falando sobre essa minha história uma história que nunca mais eu fiquei doente né e tô aqui contando essa história e posso falar pra qualquer pessoa e gostaria muito de falar mais pra que as pessoas entendessem que uma doença uma adversidade não é fim do mundo é o contrário é um aprendizado te dar oportunidade pra você saber diante dessa situação como eu devo me comportar sem nunca ter aprendido aquilo mas você passa exatamente ter uma ideia o que que é certo o que que é errado né claro que o Jiu Jitsu me deu o norte na minha vida muito cedo através do meu irmão do João que eu fui pra mão dele na Academia Grace com 13 anos de idade ali e quando eu aprendi a ir pra cidade de Bond aí nunca mais deixei de frequentar eu já tinha 14 anos já ia pra cidade de Bond né e ali eu passei nunca mais parei de fazer Jiu Jitsu eu parei com a Academia Grace com a família Grace o João ainda dava aula lá quando ele me chamou pra dar aula no lugar do vídeo eu contei um pouco dessa história aqui e eu estudava e eu não queria parar de estudar e aí ele falou eu preciso de você amanhã até onde o Jiu Jitsu colaborou sobre a sua recuperação física não tenha dúvida não até onde o Jiu Jitsu começou a beneficiar você na sua recuperação física faz uma relação dessa história eu nunca pensei nisso na verdade porque o Jiu Jitsu entrou na minha vida com a partir de 13 anos 13 então mas da cirurgia que você fez até os 13 anos era um garoto era um garoto normal tomei muito remédio depois eu me alimentava bem aí o Jiu Jitsu entrou na sua vida com 13 anos a partir de 13 anos a partir disso aí lá dentro dentro dessa época eu fui muito cedo fazer Jiu Jitsu com o João porque tinha o Pedro Valente que eu pegava carona com o pai dele e com ele e eu fazia as aulas do João com o Pedro e eu pegava carona até eu ir pra cidade sozinho então a partir dali comecei a cidade sozinho nunca mais deixei de ir à Academia Grace e aos 21 anos o Helio me chamou pra dar aula no Gado Virgem tudo bem eu já entendi eu quero saber a relação da sua doença da sua cirurgia né e a partir do que o Jiu Jitsu entrou na sua vida quais foram os benefícios que ajudaram a melhorar a sua saúde eu estou buscando os benefícios todas todas até vou fazer um adendo aqui o que que te levou a fazer educação física foi o Jiu Jitsu eu acho que foi o meu saber sobre o comportamento humano eu vou trabalhar com pessoas então qual o melhor curso pra você fazer quando você vai querer dar saúde àquela pessoa porque se você não sabe como ela está mas você está você tem que fazer uma avaliação dela ela está se usada e eu posso botar essa pessoa melhor então esse foi assim e com o Jiu Jitsu o maior instrumento de trabalho pro ser humano pra dar saúde a ela mental e física orgânica é o Jiu Jitsu segurança não só isso eu vou psicólogo eu diria tudo porque eu sou o resultante de que eu não tomo remédio por causa do Jiu Jitsu claro por causa da atividade física claro a atividade física pra mim ela é base ela é básica porque ela dá a você as condições de melhorar o seu coração como é que o meu coração pode melhorar melhorar meu amigo vai ficar mais forte se você dá estímulo pra ela começa a correr aí você começa a cansar o cansaço o que é falta de oxigênio é porque ele tá pedindo um oxigênio então ele bate mais rápido pra precisa ter mais então você tem uma respiratória uma parte respiratória maior maior inalação tudo isso vai te dando saúde e isso eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada e comecei a me alimentar melhor a mastigar melhor eu não consigo engolir água eu mastigo água eu mastigo o sólido o meu sólido vira líquido eu não consigo engolir nada nem água eu tenho que mastigar mastigar até engolir então tem algumas coisas que eu aprendi na minha vida de comportamento que me deu essas resultantes nunca que eu pensei vou escrever aqui não foi uma coisa intuitiva e ao mesmo tempo tu tava vendo tava trabalhando nesse índice dentro da da universidade você tá no ambiente acadêmico você tá sempre estudando você tá sempre lendo coisas que às vezes em paralelo não é aquilo que é específico pra mim mas eu aprendi muito dentro da universidade eu sou professor universitário há 50 anos já não sou mais porque eu me aposentei há 10 anos há 12 anos atrás eu com 70 anos eu tive que parar porque você fala não, meu você tá velho, cara 70 anos eu tive que parar mas eu levo comigo isso aí e queria antes de fechar minha alocução aqui com vocês dizer o seguinte foi um prazer enorme estar aqui com vocês cara o que eu aprendi com o João com você Arthur o Itadiba lá o Peduca também e você Paolo e o meu amigo esse contato com o meu irmão querido Ricardo então o que eu queria dizer é o seguinte pra mim foi uma oportunidade única né e gostaria de participar de outras né porque nem toda hora a gente tem esse convívio essa oportunidade de ouvir né quantas vezes já tivemos juntos nesse tipo não, não tivemos não é verdade então eu quero então agradecer o Paolo por essa oportunidade de estar aqui Paolo, tá certo? Tá certo então obrigado por esse momento de estar aqui juntos o programa aqui é um encontro inédito e talvez seja o primeiro de outros mas assim é um legado pra história né como o mestre que o Duca sempre fala né enquanto podemos devemos fazer então vou passar agora a palavra mestre João Alberto suas palavras finais considerações meus amigos irmãos aqui disseram tudo aprender sempre aprender como dizia Einstein a vida ela só existe em função da sua perseguição pelo conhecimento aprender sempre porque num dia que você parar de aprender você começa a morrer eu aqui fui convidado aqui pra complementar a psicologia compreendeu o saber de todos vocês o convite aqui do meu querido amigo e irmão mais jovem e queria justamente concluir dois personagens dois personagens Pitagiba falou sobre o problema do controle comportamental qual a importância do controle comportamental comportamental primeiro se você entra num ring para lutar com um cara que sabe jiu-jitsu e você não tem nenhum conhecimento do jiu-jitsu você tem algum controle no enfrentamento com esse adversário controle de que? não tem controle você não sabe você vai apanhar eu vi muitos lutadores descerem do ring o Valdemar Santana lutou com ele desceu umas três vezes e o Valdemar Dutra psiquiatra ele dizia pra ele assim sobe sobe e ele subia é o controle comportamental porque se você não aprende pela educação ter controle sobre o mundo em que você vive você você entra vamos dizer assim num fenômeno psicológico chamado desamparo repressiveness desamparo o que é o desamparo? falta de conhecimento para controlar a sua relação com o mundo em que você vive então a educação tem que ser uma educação de blindagem cultural e a blindagem emocional não adianta só dar blindagem cultural cultura não e a blindagem emocional que hoje no mundo inteiro estamos aí com ameaças compras de bomba atômica vindo do Putin da verdade nós estamos diante de incertezas mas o mundo é de incertezas ninguém pode determinar destino de ninguém agora o que nós temos é da cultura para blindar o indivíduo culturalmente vamos dizer assim no campo cognitivo dos saberes humanos das ciências humanas como também adquirir os comportamentos de autocontrole emocional que dê a você a condição e entende de ter condições de não ter medo e de não ser altamente agressivo como dizer assim no campo da educação da assertividade comportamental timidez e agressividade né eu não podia deixar aqui de mencionar o nome do Martin Seligman em 1975 ele lançou um livro sobre o desamparo aprendido eu li eu busquei esse livro como ele deu nos Estados Unidos em 1975 e esse livro serviu de base para mim no campo da psicologia experimental porque ele era experimental ele era homem da ciência no campo da psicologia ele não criticava Freud Freud não era um cientista do comportamento ele era um gênio na descrição naturalmente das teorias psicanalíticas compreendeu que ele passou a entender de uma maneira toda pessoal ele criou uma teoria mas não era científico lá o Seligman passou a entender com as teorias pavlovianas e as teorias americanas ligadas à área do comportamento que na época prevalecia o seguinte o que que prevalecia prevalecia vamos dizer assim você levantar teorias que não tinham base vamos dizer assim de experimentação você tinha ideias colocava suas ideias teóricas mas essas teorias se você colocasse para a prova experimental não ia ter nenhuma condição de provar nada muito bem então hoje a psicologia é uma coisa muito interessante a formação científica que eu tive na universidade eu era muito rígido em termos de ciência mas pela minha experiência pessoal eu passei a entender que o ser humano não pode ser explicado só pela ciência pode porque o ser humano ele ele ultrapassa compreendeu o entendimento justamente do próprio desenvolvimento homens assim do homem em si da mulher em si em termos de comportamentais e hoje com toda a alta tecnologia hoje com tanto saber o mundo ele está cada vez mais anômico perturbador não sabemos o que vai acontecer por aí que o indivíduo quando entra numa neurose ou numa psicose ele não tem pensamento não tem controle dos seus comportamentos cada vez pode mandar uma bomba atômica em qualquer lugar sabe as incertezas humanas é um negócio sério é um negócio sério então nós estamos perdendo vamos dizer assim o controle educativo sobre os nossos irmãos sociais essa é a pergunta que se faz vale a pena você lutar compreendeu para poder entender e se tornar vamos dizer como o Álvaro estava falando uma pessoa melhor eu digo a educação para ser efetiva é necessário que haja uma igualdade social era o que o Jean-Jacques Ronson queria na igualdade todo mundo compreendeu não tem problema de divisão econômica todo mundo ali ele tem a mesma educação tem a mesma alimentação ele existe uma igualdade de oportunidades e hoje nós não vivemos no Brasil essa igualdade de oportunidades é um problema muito sério o Jiu Jitsu entra como uma plataforma educativa para ajudar as famílias que as famílias não sabem educar porque não aprenderam a educar a educação é uma ciência é uma ciência que não pode fugir compreendeu dos problemas humanos mas a ciência não explica só compreendeu o indivíduo que está com aqueles problemas comportamentais porque esses problemas continuam passando de geração para geração 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 mas não quero me estender muito mas queria também aqui agradecer o convite do Paulo através do meu querido irmão Pinduca que uma o momento vamos dizer assim que nós estamos tendo agora aqui desse encontro é um reencontro de amigos reencontro de irmãos reencontro muito bem e nós falamos aqui muitas coisas recebi aqui muitos elogios mas eu que que tenho homens assim que agradecer vocês terem a paciência a tolerância de ouvir um homem com quase os 90 anos muito jovem está um garoto o meu irmão é um felizardo porque não toma nenhum rebelde eu estou mais de 12 rebeldes por dia se não fossem os rebeldes eu não estaria hoje aqui mas lá em cima esse cara está lutando para viver mais aí eu digo assim olha eu gosto tanto da vida que eu quero chegar ao centenário mas não tem a dúvida tem a dúvida e já me preparei para isso já comprei meu caixão e pago a prestação daqui a 10 anos termina tenho certeza como diria Marta Rocha esse homem é um fenômeno é um fenômeno para encerrar acho que eu falei mais que todos vocês aqui agradecer aqui os elogios aqui do nosso querido amigo e irmão do Arthur Virgínio um grande senador o meu querido amigo irmão foi um grande deputado federal a pena que ele continua porque esse país está difícil ele é jovem ele é jovem está precisando dele lá de volta o Brasil politicamente está perdendo grandes nomes de grandes brasileiros compreendeu como Arthur e como hoje bota um tiririca muito bem do meu querido Pinduca o Alvrim meu irmão querido nosso amor nós brigamos muito mas com coração mas está claro que para mim hoje conhecendo vocês dois pessoalmente é muito parecido com o que dizem do mestre L e do mestre Carlos um um exímio aqui um aprendiz aqui leal aqui seguidor pessoal queria só encerrar uma frase de Pitágoras quem dizia Pitágoras educar e a criança para que no futuro não se precise de punir os homens você que é gênio né o gênio né Pitágoras 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 Mestre obrigado eu que agradeço sabe as palavras uma aula para todos nós aliás cada um aqui deu sua contribuição eu saio com mais saber cada um deu uma aula aqui em específico e o mestre Pinduca ele sabe ele tem uma missão aqui ele vai ficar por último para dar as considerações finais porque ele tem algumas coisas a dizer e por fim uma frase especial só quer dizer uma coisa que nós todos fazemos parte daquele exército que o Pinduca convocou eu não faço não como não pela educação daqueles que mais precisam a marcha a marcha de Copacabana mas faça as suas aí para dizer a frase os psicopatas o psicopata você me chamou o psicólogo a presença do senhor hoje foi extremamente importante por todo dia eu falei para a gente fechar o quebra-cabeça eu tenho que agradecer muito você que é o criador do programa terceira vez que eu estou vindo aqui pode pedir música então nós viemos pautando os assuntos e aqui eu falei para você tem que trazer o psicólogo aí trouxemos o psicólogo para fechar todo o entendimento que ele fechou muito bem uma mesa composta por um educador um senador diplomata um homem público secretário de segurança pública setor de inteligência psicólogo do mais alto nível e todos envolvidos pelo jiu-jitsu isso que é engraçado como é que pode ir e remandados envolvidos não estamos aqui somos irmãos uma aliança em torno dos jiu-jitsu cada um com uma finalidade de vida sua experiência e agradecer o tubino também não está mais entre a gente mas uma pessoa fundamental uma grande uma grande homenagem fundamental oportunidade de conhecer ele queria saber quem era o tubino o paulo trouxe a foto do tubino um embate psicológico jiu-jitsu jiu-jitsu mental jiu-jitsu mental 10 anos de combate 10 anos de combate é uma luta enferrenha ele conheceu o peduca mas eu me senti vencedor eu consegui colocar a disciplina lá graças a Deus então hoje eu aprendi muito hoje eu escutei muito aprendi muito através da fala do João Alberto Álvaro já tenho escutado ele já mais tempo sempre com as inovações marcantes aí eu queria deixar uma frase que eu aprendi na Gama Filho o ministro Gama Filho o Brasil que precisamos construir com oportunidade para todos depende dos nossos esforços no campo da educação então essa é a frase que o é a frase que marcava o alunado lá da Gama Filho e aquela outra frase aquela especial que eu vou deixar para o último mas antes tem uma outra frase não podemos esquecer da história abandonar da história hoje ela foi vivenciada aqui ao extremo e a outra a última não podemos bater para a vida não como ele luta como ele luta pela vida acabou de falar que você luta pela vida sem remédios Arthur luta pela vida eu luto porque eu não quero ter doença é esse homem que briga pela pelo país pela política pela política correta esse luta pela segurança da população e eu luto para as pessoas não fiquem doentes através da fisioterapia e todos irmandados com o jiu-jitsu salvando vidas através do jiu-jitsu eu agradeço esse dia maravilhoso então uma salva de palmas para todos muito obrigado a presença de todos estão todos de parabéns isso nós fechamos aqui com a lei da reciprocidade obrigado mestres muito bom